Pronto, gente. Então, aula 2. Nós estamos vendo, né, alguns quadrinhos. E nesses quadrinhos a gente está tirando alguns conceitos da psicanálise, como também algumas coisas a respeito da biografia de Freud. O Lucas, me presta as suas apostilas aqui, por favor. A Bruno chegou até me passar uma apostilada assim. As outras estão aqui? Estão. Deixa eu te explicar uma coisa. A nossa aula é semi-presencial. Por que nós dizemos semi-presencial? Porque você tem aula aqui uma vez por semana. Uma vez por semana. E aí, em casa, você tem também as suas tarefas, que vão ser vídeos, áudios e as apostilas. Está vendo? Então, vão ser, no mínimo, duas apostilas por mês. Isso sim. Preste atenção. Só para que ele pudesse ver. Só para que você possa entender aqui. Por este preço, nós estamos oferecendo para vocês o curso de psicanálise. E você matriculando, você ganha o de coaching espiritual e terapeuta no tético. Você professa alguma religião? Sou católico. O que é isso? Cheguei até ver um pouco se comentando disso. Não fazer só o de psicanálise vai ser uma apostila por mês. Se quiser, pode ser de duas a três. Então, vamos lá. E aí, a gente está vendo aqui uma revista em quadrinhos. E nessa revista, nós estamos aqui vendo alguns conceitos e a biografia de Freud. À medida que for aparecendo os conceitos, eu vou tirando do quadrinho para a gente analisar esses conceitos hoje. Então, vamos lá. As reminiscências traumáticas não desaparecem normalmente, mas permanecem como uma força ativa, inconsciente, que determina o comportamento. Aquilo que não pode ser relembrado, não pode ser deixado para trás. Deixa eu falar para vocês aqui. Um conceito aí já, que você já começa a ver. Reminiscências. Reminiscências são lembranças. Sabe? Ou flechas de lembranças. Momentos. Você traz algumas lembranças. Por que nós estamos fazendo isso? Depois, ô Lucas, você vai acompanhar lá na aula. O Freud começou, junto com Charcot, na França, a aprender a hipnose. A hipnose, nós temos duas maneiras. Temos a hipnose de palco e a hipnose clínica. Ele começou, obviamente, a hipnose clínica. E depois ele volta para a terra dele. E ele começa, com Brauer, a aprender a... Com a hipnose, ele curar pessoas com sintomas de histeria. Não sei se você chegou a assistir tudo. Hísterio é do grego útero. Antigamente, acreditava-se que só as mulheres ficavam histéricas. Hísteria é o contrário do que a gente pensa hoje. A mulher que fica gritando, dando escândalo. São sintomas que tem no corpo, entendeu? Por causa de um problema psicológico. Sabe? Por causa de algum trauma psicológico. A pessoa recebeu ou teve algum trauma. E por causa desse trauma, ele vai sentir. Como, por exemplo, a cegueira, a paralisia. Entendeu? A pessoa fica muda, fica surda. Porque antigamente achava que só as mulheres tinham isso. Entendeu? Aí, Freud descobre que não. Que o homem também tem sintoma estéreo. Foi uma dificuldade para ele. Porque é híster. É do grego útero. Depois ele falou, não, mas não é só mulher. Mas o nome ficou. Aí ele fala assim. As reminiscências são algumas lembranças. E quando você for ver, eles pegaram uma mulher, ele e mais esse Brauer, que eles deram o nome para ela, o nome fictício, né? Um pseudônimo de Anna O. O nome dela é Berta Poppenheim. Mas eles deram para ela o nome de Anna O. O caso de Anna O. Então, vários sintomas nessa mulher. E aí eles foram descobrindo as causas. Um dos últimos que nós vimos, ela tinha ficado duas semanas sem beber água. Ela tomou nojo de água. Tomou nojo, não queria se hidratar, não queria beber água de jeito nenhum. E sob o estado hipnótico, né? Aí veio alguma reminiscência, alguma lembrança vaga para ela. Ela esteve na casa de uma mulher inglesa. E ela viu o cachorro dessa mulher beber água num copo que os seres humanos bebem água. Então, na mesma vazia que o ser humano bebeu água, o cachorro bebeu. Aí, por ela ficar com nojo daquilo, né? Então, ela teve esse problema aí, que é uma histeria. Por causa desse trauma, ela ficou. Não queria beber água, não queria tomar banho, queria nada. Tomou nojo de água. Então, é isso que nós estamos falando nas reminiscências. Então, olha, o que é basicamente, como eu já falei com vocês, a psicanálise, diferente da psicologia. Você entra em contato com o inconsciente da pessoa, descobre aonde que está o trauma. Por quê? Tem um problema comigo. Eu tenho alguns transtornos, né? Ou alguns distúrbios, eu tenho alguns problemas emocionais. Eu estou cheio de, vamos dizer assim, de patologia. Então, eu tenho que lutar contra aquilo. Mas eu não sei o que é que é. Porque normalmente está no inconsciente. Entendeu? Então, à medida que você sabe a origem daquele mal, quando você sabe a origem daquele mal, esse é o papel do psicanalista. Agora você já sabe contra o que você tem que lutar. Entendeu? Eu estou tendo esse, esse e esse comportamento. Mas por quê? Não sei. Vou contar para vocês aqui. Se fosse uma crença limitante no inconsciente, a crença limitante é outra coisa. Nós falamos na aula de vida. Acho que eu mandei para você de coaching espiritual. Eu falei da crença limitante. Quando você assistir lá, você vai ver. As crenças limitantes. A crença limitante também é mais ou menos. Porque a crença tem que vir consciente. Com certeza. Só com uma diferença. A crença limitante, você só tem que mudar o jeito de pensar. Eu vou mudar o jeito de pensar. Agora o outro, ele vai trazer transtornos mesmo. Vai trazer. Inclusive, a grosso modo, o que a gente chama de transtorno? É aquilo que o Conselho Mundial de Saúde não chama de doença. A gente chama de transtorno. Mas na verdade é uma doença. Entendeu? Então vai trazer transtorno mesmo. Vai trazer transtorno. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente que, dentre outros problemas, depressão profunda, Ela tem medo profundo de cobra. Mas é fobia. Não é um medo. É uma fobia. Ela tem uma fobia. Aonde ela estivesse, Se ela ouvisse falar a palavra cobra, Ela arrepiava todinha. Começava a dar dormência. Ela perdia o ar. É sintoma de uma síndrome do pânico. Entendeu? Uma crise de ansiedade que ela dava. E taquicardia começava a suar. De falar a palavra cobra. A gente foi conversando, conversando, conversando. E aí, queridos, Eu consegui acessar o inconsciente dela Da seguinte maneira. Fui voltando, fui voltando com ela. E já lá para a 15ª, 16ª sessão. Ela lembrou de uma vez Que ela tinha 3 anos de idade. E ela foi no interior. Que a gente chama de roça. Com os pais dela. E chegou lá. Então ela com 3 anos Tinha uma cascavela enrolada. E ela foi andando para o lado do cascavela. No que ela foi andando A avó deu um grito e fez um escândalo. Aquele grito que a avó dela deu Fez ela ficar com isso. Então se ela ouvir falar a palavra cobra Entendeu como é que é? Entramos em contato. Ela descobriu porque que é. Ô gente, a mulher está assistindo a Anaconda hoje. Entendeu como é que é? Vocês entenderam? Então os reminiscências... E por que ele fala? Olha aqui ó. As reminiscências traumáticas desaparecem. Entre aspas. Normalmente, né? Mas permanecem como uma força tipo inconsciente. Inconsciente. Que determina o comportamento. Por quê? Aquilo que não pode ser lembrado Não pode ser deixado. Eu vou lutar contra o quê? Eu não sei o que que é. Eu não sei aonde que está o problema. Aí é que entra o psicanalista. Entendeu? É o método. É chamado de... Não sei se eu falo não. Está na hora. Meu Deus. Há um ato falho. Vocês vão aprender um ato falho aí. Livre associação. Ou associação livre. Alguns vão falar livre associação. Vocês vão falar uma associação livre. E aí queridos. Uma outra coisa que era chamada de Talking Cure. Que é a cura pela fala. Então César. Como você estava perguntando em off aqui. O que que acontece? À medida que a pessoa vai conversando. Só dela falar. Você fala. Ela tem esse transtorno. Ela tem aquele transtorno. Ela tem esse problema. Ela tem aquele problema. Entendeu? Só da pessoa ir falando. Continuando aqui ó. Para expulsar reclamações dolorosas. Emocionalmente pesadas da consciência. É necessário um ativo meternismo. De recalcamento. Que trabalha na esfera da psique. Daqui a pouco vocês vão entender também. Recalcamento. Como não se pode normalmente expressar as recordações negativas. Inconsciente. Sua energia emocional. Ou afeto. Se torna recalcado. Estrangulado. Estrangulado. Eu não consigo expressar as recordações. Muitas das vezes eu nem me lembro. Isso vai acontecer muito. Eu tenho uma paciente também. O César conhece essa paciente. Que ela passou por um trauma lá no final da adolescência dela. E ela recalcou tudo. Não só o fato traumático. Mas quase nada da vida dela consegue lembrar. Então como você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o outro. Você tem que entrar em acesso com o inconsciente dessa pessoa. Afeto estrangulado. Se converte em sintoma físico de histeria. Por um estímulo inconsciente. Está entendendo? O negócio está lá no inconsciente. E as vezes a pessoa nem sabe o que é. Aquilo vai se tornar uma histeria. Entendeu? Continuando aqui. Sintomas que foram produzidos inconscientemente. Desaparecerão no momento em que sucede a abre-reação. Entende-se por abre-reação. Processo de libertação das emoções recalcadas. Que estão vinculadas a um acontecimento esquecido. O problema da terapia é fazer com que o paciente reviva a experiência traumática original. Que provocou o sintoma. Está entendendo? Hoje eu mesmo atendi uma paciente aqui. Já deve ter três dias que eu estou atendendo ela. E aí essa semana ela teve uma recaída. A depressão muito forte. Muito forte. Aí eu comecei a conversar. E começou assim. Mas você me fez lembrar de tudo outra vez que a minha família fez comigo. Por que você me fez lembrar disso de novo? Entendeu? Porque ainda não ficou bem elaborado com relação ao problema dela. Então, quando ela conta, ela vai entrar em acesso e vai lembrar de alguns detalhes que ela não havia lembrado. Entendeu? Alguns detalhes que ela não havia lembrado. E o momento que você entra. O momento em que... O que é abre-reação? Você vai entrar em contato. Vai lembrar daquelas emoções negativas. E muitas vezes, pelo fato de lembrar a origem daquelas emoções, você já consegue a cura. Porque eu tinha um problema dentro de mim, mas estava no consciente. Eu não sei o que é. Entendeu? Estou continuando aí, ó. A dificuldade na terapia consiste em que todo o sintoma é sobredeterminado. E ele é provocado e se característica por vários processos psíquicos. Nós vamos ver isso mais adiante. O psiquismo, eu já falei pra você. É a sua alma. É o seu sistema. Né? Intelecto, sentimentos e desejos. Esse é o seu psiquismo. É a sua alma. Vamos lá. Olha aí, gente. Em 1896, o método catártico... Eu até havia pedido que vocês estudassem... É... Eu pesquisassem a catarse. Chegou, Sérgio? Vai fazer uma pesquisa ou não pediu? Não. Não? Aqui, ó. Pesquisa pra vocês. Eu sugiro que procurem no YouTube. Vocês vão lá, abrem no YouTube. Você vai escrever assim lá, ó. Psicanálise. Catarse. Ah, não. Você falou sobre catarse, mas você não falou que era pra fazer pesquisa. Eu não pedi, não. É... A catarse é expurgar. É botar pra fora. E aí, então, eu toquei no assunto. Você lembra que Ana Oxa, amor de limpeza de chaminé? Lembra que eu falei isso? Você vai botar pra fora. Mas, então, vamos lá. Um método catarse, ou seja, que é botar pra fora, né? De bravo. Parece funcionar. Esse é o pensamento de Freud. Mas Freud não está satisfeito. Se eles teriam uma defesa contra coisas desagradáveis e os sintomas são símbolos, o que permanece no inconsciente? Aí, o Freud conversando com o Broglie, qualquer ideia desagradável, com água e reprimida, eles conversando, se Ana não tivesse observado o cachorro, então não havia hidrofobia. Hidrofobia, o cara respondendo pra... o Broglie respondendo pra ele. Por que aquilo tinha que ser tão traumático pra ela? Porque só de ela observar, ela teve esse sintoma estéril. Porque só de ver o cachorro beber água no corpo de um ser humano, ela tinha que ficar tão traumática por causa daquilo. É lógico que nós sabemos, né? Que nós vimos que ela teve outros traumas também. E esse foi só mais um. Então, continuando aí. O que você está querendo dizer com isso? O Broglie perguntando. Que ainda não fomos suficientemente longe. Baseado no que prova? A resistência dos meus pacientes. O que que acontece aqui, gente? O Broglie colocava a pessoa em estado hipnótico e ela melhorava. Mas, primeiro, costumava que alguns, quando saia do estado hipnótico, os sintomas voltavam. Quem era cego, voltava a ficar cego. Quem era paralítico, voltava. É só em estado hipnótico que a pessoa conseguia. Outros ele até conseguia fazer. Mas não durava muito tempo. Entendeu? Aquela cura não durava muito tempo. E aí o Broglie está falando. Gente, se a pessoa reage, se ela melhora, então tem cura. Mas por que que a coisa volta a acontecer? Nós não fomos longe do suficiente. Tem que cavar mais fundo nesse buraco aí. Eu quero um resultado duradouro. Entendeu? Eu quero um resultado permanente. Então, aí ó. As ideias as quais eles normalmente resistem revelam como representações sexuais. Uma coisa que você precisa aprender sobre Freud. Para ele, tudo tinha a ver com sexo. Tudo. Tudo para Freud tinha a ver com sexo. Tudo. Ok? Você se lembra que o Broglie, começa a Ana, ou falou assim, acabou o seu tratamento. Você está bem. Você não precisa mais. Ela falou assim, eu acho que não. Eu acho que eu não estou pronta não. Né? Aí manda chamar ele na casa. Ela estava tendo alucinação. Ela falou assim, eu estou grávida e o filho é seu. Entendeu? Eu estou grávida e o filho é seu. Aí depois o Freud está falando. Você lembra que quando você foi lá, ela falou que ela não estava pronta para largar. E depois que estava grávida, o filho é seu. Então, tem alguma coisa, alguma representação sexual. E o Broglie falou assim, você acha que... Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, primeiro. Istéria. É o que nós falamos hoje. Do francês, isto é isso. E este, do grego, útero. Faz referência a uma hipotética condição neurótica e psicopatológica predominante essencialmente nas mulheres. É mais moderno. Essencialmente. Porque na época falava que era só nas mulheres. O termo tem origem no termo médico grego, esterikos. Que se referia a uma suposta condição médica peculiar a mulheres. Causada por perturbações no útero. Ou seja, é istero, em grego. O termo isteria foi utilizado por Hipócrates. Que pensava que a causa da histeria fosse um movimento irregular de sangue do útero para o cérebro. Olha para você ver. Aonde que ele foi? Hipócrates. Sabe? Milênios atrás. Olha onde que ele foi. Ele falou assim, nós pessoas... Ele já dizia isso. Diz até que Hipócrates era o pai da medicina, né? O que eles falam. É porque aqui é um problema do transporte do sangue do útero para o cérebro. É por isso que a pessoa tem esses sintomas. Ele já dizia isso. Segundo a psicanálise, é uma neurose. Vocês vão aprender neurose também. É complexa, caracterizada pela instabilidade emocional. Os conflitos interiores manifestam-se em sintomas físicos, como por exemplo, paralisia, segredos, etc. Pessoas atéricas, frequentemente perdem o autocontrole devido a um clube que se envolveu. Hoje em dia, eu também... Hoje em dia eu já tinha dado o autocontrole. Voltamos aqui para o nosso animal. Você acha que... Aí ele falava, sim. Você deveria ter tratado a paixão de ana como mais um sintoma de substituição. Então, você deveria ter conhecido a base sexual das suas doenças. Se você tivesse tratado A paixão de Ana Se você tivesse dado mais atenção Para a paixão de Ana Você vai ver que os sintomas dela Que a gente está chamando de histeria Tem alguma coisa com problema sexual também E depois mais para frente Vocês vão ver o resto da história de Ana O Vocês vão ver que realmente tinha Mas eu não vou chamar Vamos lá O bravo vai falar Talvez Mas não posso concordar com você Aí o Freud, o Brauer também resiste a essa ideia A teoria da sexualidade Guarda isso aqui Que Freud vinha desenvolvendo Torna Brauer inseguro E acaba separando os dois Aqui gente, nesse momento Freud se separa de Brauer Ele começa a desenvolver A teoria da sexualidade E Brauer que era o companheiro dele Também não concorda com Freud Ele foi lutando sozinho Ficou abandonado nessa Então vamos lá O que é a teoria da sexualidade de Freud? Essa é uma obra dele de 1905 Freud escreveu 25 livros São 25 obras E essa é uma delas A teoria da sexualidade Entendeu? A teoria da sexualidade Uma obra de 1905 De Sigmund Freud Que avança sobre a teoria da sexualidade Do desenvolvimento de síndrome sexual Nós vamos ver isso hoje Em particular Sua relação com a infância Em resumo Freud argumenta que A perfeição Vamos ver também Estava presente Mesmo entre as pessoas saudáveis E que O caminho para o atitude sexual Maduro e normal Começava não na puberdade E se na mais terra Infância Queridos Se você quer ser uma pessoa Sadia Mental Física E sexualmente Você tem que entender Que a coisa começa lá na infância Aí nós vamos ver Daqui a pouco As fases psicosexuais de Freud Daqui a pouquinho Nós vamos ver Entendeu? Então a coisa tem que começar lá atrás Aí sim a pessoa Você pode se considerar Uma pessoa saudável Observando as crianças Freud afirmou Encontrar uma série de práticas Que pareciam inofensivas Porém eram realmente Formas de sexualidade Frontil Chupar o dedo Por exemplo É um primeiro exemplo As implicações Eram bastante óbvias Está vendo? Freud também procurou Unir sua teoria De inconsciente Proposta em A interpretação do sonho De 1899 Esta é outra obra dele Esse livro tem Volume 1 e 2 Então são A obra de Freud São 24 volumes O volume 4 e o volume 5 É a interpretação dos sonhos Lembra que eu falei com vocês? Podemos dizer que a psicanálise É a ciência do inconsciente Existem várias maneiras De se acessar O inconsciente Nós vamos falar mais tarde Mas se você já quiser ir pesquisando As principais maneiras de você acessar o inconsciente da pessoa É aqui ó Atos parios Atos parios Dois Xistes Três Sonhos Tem um quarto Que me falam Minha memória Mas esses três aqui São São os principais Se você já quiser ir pesquisando Então isso aqui ó É a minha maneira Deixa eu falar pra você É O que que é um ato falho? Vamos entender isso aqui Eu vou falar grosso modo Que nós temos outros conceitos pra ver hoje O que que é um ato falho? É Tá aqui o César Eu vou conversar com o César Aí eu tô conversando com o César De repente eu falo assim Pois é ô Paulo Entendeu? Eu sei o que Eu troquei o seu nome Isso significa que tem alguma coisa Entendeu? Tem algum 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 conteúdo No seu inconsciente Que tá provocando Né? No mínimo uma depressão Entendeu? Ou então eu 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 tô falando de uma coisa Esqueço Agora eu esqueci aqui O O Tá aí Eu esqueci de um Tá vendo? É muito comum Pastor É Principalmente as pessoas Livre associação Desculpa Tá vendo? Livre associação Então Eu ia falar e esqueci Mas pode falar As pessoas De maior relacionamento Mãe Avó Principalmente Quando vai chamar A atenção do filho Quais Chamas O nome de todo mundo Ô Ô Fernando Joaquim José Maria Entendeu? É a Maria Ela fala o nome de todo mundo Isso é um ato falho Ou não? Nesse caso Eu acho que não É assim Você tá conversando Do nada Você troca Ou esquece Que que ia falar Entendeu? Isso é um ato falho Por que que teve Esse ato falho? Tem alguma coisa Essa pessoa Tá precisando de terapia O que que são os chistes? Os chistes são Vamos dizer assim Atos de humor Que você coloca No meio de uma conversa sua No meio de uma falha Então você tá conversando Num assunto sério Daí a pouco você Quem vai explicar melhor Os chistes É o O Chaves Sem querer querendo Aí você faz uma brincadeirinha Eu quero falar alguma coisa Com o Lucas Entendeu? Aí eu quero falar sério Com ele Né? Aí eu tô assim Eu já tô de saco Cheio que ele é um cara Afogado Ele chega na minha casa E ele folga o tempo todo Não sei o que Aí eu tô conversando com ele Pois é né? Mas você também é afogado Pra caramba Velho Entendeu? Como é que é? Alguma coisa tem Ou então eu tô assim O Lucas é meu patrão Aí eu tô conversando com você Ele não tá perto não O cara meu patrão É assim É assim É assim É assim Tá chato pra caramba Velho Entendeu? Então aquele cara Pô é uma barna Sem alça Aí você fala baixinho Assim Você entendeu Como é que é? Quando você vê Você já falou Tem alguma coisa aí E o sonho São os principais dele Né? A principal maneira De você entrar em contato Com o inconsciente da pessoa É através do sonho Por isso ele escreveu dois volumes Entendeu? A interpretação dos sonhos Então vamos lá Continuando aqui É De 1889 Seu trabalho São de histeria Postulando a sexualidade Como a força motriz Tanto na neurose Como meio da repressão Como também a perfeição Também inclui o conceito De inveja do tênis Complexo de castração E complexo de édito Vamos ver todos esses conceitos hoje Todos esses conceitos que estão hoje Vamos ver hoje Então tem a obra dele, tá? A teoria da sexualidade Vamos lá, querido Então nós tocamos nesse Nesse assunto aí, ó Neurose, psicose e perfeição Queridos, deixa eu dizer pra vocês aqui Todo ser humano Todo Não tem esse Você é um dos três Ou neurótico Ou psicótico Ou perverso A maioria de nós Somos neuróticos A grande maioria A maioria esmagadora É neurótico E desses Desses conceitos aí É o melhorzinho deles É Ao contrário do que se pensa, né? Então o que que acontece? Quando a gente ouve dizer Que alguém é neurótico O que que a gente pensa? Que o cara é louco Né? A gente pensa em Coisa totalmente pejorativa Mas não Isso que as pessoas pensam Do neurótico Na verdade é o psicótico Então nós vamos começar A ver esses conceitos aqui Tá? Então vamos lá A neurose É uma reação exagerada Do sistema emocional Em relação a uma experiência de vida Ou seja, uma reação vivencial Neurose É uma maneira da pessoa ser E de reagir à vida Há no neurótico Algo de insflexível E controlado demais Muitas regras É... Porém Eu escrevi aquilo ali Muitas regras Eu escrevi errado O neurótico Tornam-se Prisomento Da forma mágica Que desenvolveu Para proteger o mundo O principal mecanismo De defesa Da neurose É o recalque Ou a reversão Quadros clínicos comuns A neurose Transtorno obsessivo Compulsivo Que é o TOC Você já ouviu falar dele Olha porque eu sou neurótico Eu tenho isso aqui Eu tenho É... Por exemplo Hoje para a gente Ter melhor acesso Aqui ao telão Eu arrendei o púlpito Da igreja Entendeu? Então o pessoal Vem para cá E arruma a igreja Todinha Se eu não chegar Aqui e não tiver No centro Certinho Eu não consigo pegar Entendeu? Por mais que arrum Eu tenho que olhar Essas cadeiras Eu vou colocar Alinhadinhas Eu chego a colocar Linha nelas Assim ó Hoje já teve evento Aqui de manhã Então não está Eu chego a colocar Que o seu olho E está tudo alinhadinho Quantas vezes Eu vou colocar Igreja E pregar E são cadeiras De plástico Como essa Elas devem Estar retas E alinhadas De repente Eu estou lá em cima Do altar E tem uma cadeira Vazia assim ó Aí eu estou pregando Eu estou pregando Eu estou aqui pregando E eu vou falando Eu vou falando E vou falando Para o pessoal E vou falando E vou falando Quando eu vejo Eu vim aqui Entenderam e tal E tal e tal Aí eu olho Não está legal não Entendeu gente? Vocês estão entendendo? Eu tenho um toque Entendeu? Como é que é? Então esse é um dos tipos Tá? Do toque Pão excessivo Pão possível Isso seria Transforma os ansiosos Qual de nós é que pode dizer Que não tem ansiedade? Somos neuróticos Tá vendo? Transforma os fóbicos Você vai aprender também A diferença Daqui uns tempos Para você entender Eu posso até dar uma pincelada Para você aqui Entre medo Ansiedade E fobia Para você saber Então rapidamente aqui Que nós vamos ver isso mais adiante O que é o medo? É uma coisa real E presente Acontece no momento Por exemplo Eu saio cinco e meia da manhã Para ir pegar o ônibus Para trabalhar Todo dia Todo dia Aí hoje eu saí De repente O cachorro consegue Desvenciar lá E abre o portão E sai para a rua Aí eu estou andando De repente Uns três voltos para frente Ele aparece na minha frente Um pitbull E vem para o meu lado Aí você libera Aquela adrenalina Isso é medo O medo é uma coisa real E momentânea Você sabe que Dois camaradas Uma moto Pode ser Sem preconceito Mas pode Indício de que Algo errado vai acontecer Você está andando Dez horas da noite E para dois caras De moto Do seu lado De repente vai só pedir Uma informação Aí o coração dispara Isso é o medo Está vendo? Isso é o medo A ansiedade É a preocupação Com uma coisa Que vai acontecer Ela nem aconteceu Mas você está preocupado Entendeu? E a conta vai chegar E eu não tenho dinheiro Para pagar a conta E você entendeu? Vai ser muito gracioso E o que é a fobia? Normalmente gente A fobia Ela teve uma origem Ninguém nasce Com medo de barata Por exemplo Com medo de barata Entendeu? Com medo de cobra Como eu falei com vocês Teve um início Aquilo ali Mas o que é a fobia? Depois que teve aquele início A coisa não precisa acontecer não Só de você pensar nela Você vai sentir os sintomas Só de pensar Você vai sentir os sintomas Então o que é que ele? Você entendeu a neurose? Todos nós somos No mínimo neuróticos Todos 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 Não tem jeito Todo ser humano Ou querido Ou você é neurótico Ou você é psicótico Ou você é perverso Então na prática Pode-se dizer que a neurose É tudo aquilo que nos faz De uma certa forma Exageradamente Se trancar naquele pensamento É reagir a emoções Nós vivemos emoções Porque as pessoas Aquela reação exagerada A qualquer emoção Isso é neurose Beleza Entendeu? É, puxa vida O cara instalou Estalou Vamos dizer assim Um alarme De anti-roubo Até no vaso sanitário É Isso aí Isso aí É isso aí Entendeu? Eu conheci um camarada Você vai falar Agora que eu estou lembrando Ele tinha um alarme No carro dele Tinha segura do carro Ele tinha rastreador Ele ainda punha aquele negócio Que prendia os pedais No volante E amarrava a corrente No volante No câmbio de marcha E colocava o cadeado Todo tamanho Toda vez que ele ia sair do carro Só para desamarrar o carro Todo era uns 10 minutos Entendeu? Então era um negócio Não picado Vamos lá gente A psicose É Um quadro psicopatológico Clássico Reconhecido pela psiquiatria Pela psicologia clínica E pela psicanálise Como um estado psíquico No qual Se verifica Certa perda De contato Com a realidade Começa por aí O psicólogo Qual o psicólogo? A psicose A psicose A pessoa já perde Bastante do contato Com a realidade Entendeu? Na psicose O mecanismo principal De defesa É A forma Que retorna de fora Algo que retorna de fora Algo que retorna de fora No surto psicótico A ruptura Entre o ego Que nós vamos ver hoje também E a realidade Fica evidente E o ego Fica sob domínio Dos impulsos E o que não foi recalcado Volta desde fora Alucinações Delirios Criação de outra Realidade Paralela Tá vendo? As psicoses Subdividem sempre Paranoia Esquizofrenia Mania Melancolia Ou psicose Maníaco depressiva Vamos dizer aqui Paranoia É Eu vou falar pra você Um tipo de paranoia aqui Que é muito comum É o ciúmes Eu tenho até uma mensagem Eu tenho até uma mensagem Que eu preguntei Alguns meses atrás A respeito dos ciúmes Aqui Né? E você vai ver Que tem quatro tipos De ciúmes Tem um ciúme Que é anormal Eu fui numa festa Entendeu? Eu fui numa festa Chegou lá Eu vou ter um cara Dando de cima Da minha mulher Eu não vou gostar Isso é claro Evidente O cara tá querendo Meter as caras Com a minha mulher Aí Ou seja O ciúme Ele tem sentido Esse ciúme Ele tem uma razão Tá entendendo? Mas vamos supor A minha mulher Nunca me deu motivo Pra desconfiar dela E quando ela sai Sem mim De cinco em cinco minutos Eu tô ligando Onde você tá? Com quem você tá? O que você tá fazendo? Manda uma foto aí Pra mim ver Se você tá ali mesmo Entendeu? Você tá conversando Com quem? O que você falou? O que aquele cara Queria conceitar? Aí já é uma paranoia Tá entendendo? Como é que é? Muitas vezes a gente fica Julgando as pessoas Né? É censurando Mas o cara tem uma paranoia Tem um distúrbio Ele é um psicótico Né? Vamos falar da esquizofrenia A esquizofrenia Querido É o outro também Transtorno Em que a pessoa Fica também Fora da realidade Por quê? Às vezes é problema De lítio no sangue Lítio demais Ou lítio de menos Vai fazer a pessoa Ficar esquizofrênica Ou dopamina A dopamina de mais Ou a dopamina de menos Vai fazer a pessoa Ficar esquizofrênica Tá? O que que a esquizofrenia faz? Né? A esquizofrenia Vai fazer com que a pessoa Tenha Visões Divultos E audição de vozes Entendeu? Então ela é esquizofrênica E a esquizofrenia Queria dizer Ela não tem cura A esquizofrenia Ela tem tratamento Cura não Tá? Ela escuta Mesmo tal Era onde Que as pessoas Eram chamadas de malucas Você já viu que hoje Não tem mais os manicômios? Não existe Porque eles foram estudando E tão vendo que Na verdade Gente É esquizofrenia Que a pessoa tinha Que quando vai piorando O grau da doença Na pessoa A medida que o grau Vai piorando Ele fala Você tá vendo? Ali esse tripé Tá vendo que meu lado aqui Ele tá querendo me pegar Você não vai fazer nada Não olha aí Pra você ver e tal Mas ele tá vendo Ele vê as coisas Ele ouve voz Ó Escutou? Escutou? Tá vendo? O que foi? A nave tá descendo ali Vai buscar a gente Ó Os alienígenas Tá chegando Você tá escutando? Tá vendo? Ó Entendeu? Aí fala assim O cara é louco Mas não era loucura Ele era esquizofrênica Desculpa o trocadilho Eu era instrutor de autoescola Eu tinha um aluno Hoje E eu tenho essa informação agora Ele era esquizofrênico Ele fala assim Ó Tá vendo? Todo mundo tem inveja de mim É isso Tá vendo? Eu tô vendo passar ali na corrente Eu sempre tava vendo Ela falando no telefone Passando lá na eletricidade Lá Eu falei Teu Para de mexer comigo Parar no carro Como é que esse cara Consiga passar no centro de escola Psicotécnica Falar Tá vendo? Então isso ali Esquizofrênia A mania querido Você vai ver Em outra mania Em um outro transtorno Deixa eu tentar explicar pra você Que é um transtorno Chamado bipolar Falei com vocês que hoje A gente ia ver vários conceitos Vários Então transtorno bipolar Vamos entender a bipolaridade aqui Vamos entender Eu quero que você imagina dois extremos Dois extremos Tá vendo? Esse aqui é a mania Por causa Você explica aí Eu mesmo já penso como se for Você tá falando da pessoa bipolar Eu não sei qual vai ser a sua explicação aí Mas eu mesmo penso que bipolar É nada mais Nada menos Que uma pessoa Com a autoestima baixa Com a autoestima Com a autoestima baixa É que ela fica um dia bom Um dia ruim Um conceito assim Útil Mas que Por exemplo Relacionado à autoestima Tá Deixa eu falar pra você É Respeito Tá Opinião Mas na minha opinião Não Sabe o que eu não tenho aqui com vocês Entendeu? Sabe o que? Porque eu tenho baixa autoestima A minha autoestima é muito baixa Mas muito baixa E a medida que a gente for falando Você vai ver Quase todo mundo tem Baixa autoestima É difícil ter uma pessoa Que tem autoestima baixa Mas vamos entender aqui São dois polos O polo da mania E o polo da depressão Tá? É o polo da mania Quando a pessoa tá no polo da mania Ela fica elétrica A pessoa fica elétrica Duas horas da manhã A mulher levanta Eu quero que você vá Eu vou lavar vasilha Eu vou lavar roupa Entendeu? Eu tenho que lavar Isso é quando dorme Entendeu? Tá Três horas da minha pessoa Tá lavando o carro Lavando o banheiro Entendeu? Ele vai sair agora Que hora que é Uma e quinze da manhã Onde é que você tá Levantando Dá uma corridinha Pra eu ter que fazer Um exercício físico e tal Uma hora dessa É cara Tem que ir e tal Entendeu? Então ele fica elétrico Ele tá no polo da mania E o polo da depressão Ele se tranca dentro do parto Não quer alimentar Não quer ver ninguém Não quer tomar banho Não quer escovar o dente Não quer fazer nada Por isso que chama Bipolar São dois polos Completamente opostos Uns aos outros Entendeu? Outra Você perguntou Como é que eu tô falando À medida que você vai aprendendo Um conceito Você vai aprendendo É outra coisa O transtorno Que eu tô te mostrando Não é tudo isso Que é mania não Tá? Tô falando Um conceito Que você vai ouvir Muito falar De mania É no transtorno bipolar Então olha aqui Você vai ficar na depressão A mesma Na mania Melhor dizer Mas é no mínimo São muitos dias Muitos dias Aí você vai conhecer Ô César Agora que você perguntou A pessoa chega aqui E fala assim É... Eu tô tratando Com o meu psicanalista Mas acontece o seguinte Tem dia que eu tô bem Pra caramba No outro dia eu tô mal Ou no mesmo dia Entendeu? No mesmo... Você amanhece mal pra caramba Daí a pouco você tá bem Ou você amanhece bem Daí a pouco você tá mal Daí a pouco você tá bem de novo Tudo num dia só Entendeu? E na hora que você tá bem Você tá muito bem Na hora que você tá mal Você tá muito mal A pessoa fica um dia Dois dias bem Um dia Dois dias mal Se o período de tempo For curto Não é bipolaridade É um transtorno borderline Entendeu? Borderline A grosso modo Deixa eu explicar pra vocês O borderline Pros psiquiatras É um tipo É um tipo Da bipolaridade Mas eles são diferentes Qual que é a diferença? Mania e depressão No bipolar Dura dias No borderline Pode ser de um dia Com o outro Ou no mesmo dia Entendeu? Então aí Ô César Você tá falando Você tá lá no seu trabalho Aí você tem contato Com pessoas A pessoa tá assim Cara eu não sei O que é que acontece comigo Ontem eu tava bem pra caramba Hoje eu tô mal Pra danar Entendeu? Ou eu levantei tão bem Hoje Agora me baixou Um baixo astral Eu não sei da onde Você já sabe O cara não tem borderline Entendeu? Como é que é? Ou então assim A semana que vem A semana passada Eu tava tão bem Eu consegui fazer isso Essa semana Nossa E tal E tal Aí você fala assim Mas quanto tempo? Não tem lá Porque eu fico assim Eu fico quase um mês Bem demais Depois eu fico quase Opa Aí é bipolar Entendeu? Só pra pessoa conversar Que você vai entendendo Então ô César Como eu falei A medida que você vai aprendendo Os conceitos E quando você vai conversando Com o paciente Você já vai detectando O que é que a pessoa tem Entendeu? E esses conceitos Ô Ricardo Ele vai estar lá Nas outras apostilas Vai ter um dia Ou o que nós vamos aprender Aqui Esses transtornos todos Né? Transtorno de emoção Transtorno Entendeu? E você vai aprender Todos os transtornos ainda Vai ter um dia Que além dos Do Você ter aprendido Os transtornos Você vai aprender Os remédios Apesar de que a gente Psicanalista Não pode Receitar Entendeu? Mas de repente O cara chega pra você E fala assim Eu tô assim O consenso Você tá tomando remédio? Tô Quem receitou? Psiquiá Quem receitou pra você Esse cara tá louco Se agora você vai falar Com o paciente Tá dando aí Uma overdose De remédio Pro paciente Entendeu? Então você vai ser Muito bem preparado Aí a gente vai pegar Um conceito de remédio E a gente não pode Passar mais O que a gente perde Pra você saber Entendeu? Ah o que você tá tomando Eu tô tomando Rivotril De quantos miligramas Tantos Tem quanto tempo Tanto Então só de falar Esse é a nação Psiquiatra dele Acha que ele tem Tal, tal, tal Tal, transtorno Entendeu? Só da pessoa falar Que remédio Que ele tá tomando Você já sabe O caminho Que você vai tomar Tá entendendo Como é que é? É isso que eu falei Você tá vendo? Eu falei A medida que forem Passando as aulas Você vai vendo Aqui Os conceitos E quando a pessoa For conversar Isso é automático Gente É automático Por isso que é bom Eu falei Você perguntou Pra você levar Agora eu falei Leva o caderno Vai anotando E aquilo que eu falei Como é que eu falo Como é que eu falo Diz Tal, tal, tal Entendeu? Aí você vai lá E lembra Opa A pessoa tem Isso, isso e isso Eu sempre gosto De botar Uns vídeos Explicando O que é O transtorno E como que faz O tratamento Entendeu? Então vamos lá Continuando aqui É No sul do psicótico A ruptura Entre o E Eu já falei Isso aqui Nós vamos falar Do E Vamos falar Isso aqui Para nós Cisofrenia Mania Outra coisa Que você vai ver Também As pessoas Precisam saber Eu não vou falar Isso agora Nós vamos ver Pra frente Né Então aqui Vai ter tristeza Que é diferente De luto Que é diferente De melangolia Que é diferente De depressão Costuma a gente Confundir muito Entendeu? Costuma eu Confundir É Lógico Se falar com você De melangolia Na linguagem popular É uma coisa Mas pra psicanálise É outra Tá? Pra psicanálise É outra Então o pessoal Tá com tristeza Eu vou pegar Esses Esses três Aqui ó Por exemplo Tristeza Luto E depressão Tristeza Aconteceu um fato Que te deixou triste Ele vai durar Três Quatro Dias Cinco Dias Isso é tristeza O luto Essa tristeza Vai durar mais tempo Não é só Quando a pessoa Morre É porque Quando a pessoa Morre A gente fica de luto Essa tristeza No luto Querido Ele pode durar Seis meses Até um ano Entendeu? Você tá de luto É Se a paixão Da sua vida Era trabalhar Na Fiat Você conseguiu trabalhar Aí você tem 12 anos de Fiat Do nada Vem uma crise O cara te manda embora O sujeito Entra no lucro Aqui ó Entendeu? A depressão não A depressão já é diferente Ela é mais constante Ela é mais duradoura Entendeu? Como é que é? Então nós vamos ver isso tudo Fica tranquilo Entendeu? Nós vamos ver isso tudo Você saber não Fulano Você só tem uma tristeza Eu comecei Tem gente que cresce o olho Comecei a tratar O rapaz aqui Com duas semanas Eu falei com os pais Ele não precisa terapia não Ele não precisa terapia Porque o cara quer arrancar O dinheiro do cliente Do paciente Eu falei Não seu filho Vem cá Essas duas vezes Eu já entendi O que tá acontecendo O problema do menino É que os pais brigam demais Na frente dele E o menino fica mal Quando vê os pais brigando Entendeu? Foi um negócio Se você estiver aqui discutindo Não discutindo na frente dele Ele não tem nada Fiz tudo quanto é que Entendeu? Ou seja Gastei tudo que eu tinha O menino não tem transtorno nenhum 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 Normal Tudo quanto é exame Tudo quanto é teste Que eu pude Eu fiz E aí Depois da segunda vez Ele veio aqui Eu falei Como é que você tá? Ele falou Eu tô de boa Tô legal Entendeu? Mas eu falei Não, normal Depois que eu venho conversar com você Eu tô do mundo Legal Tô alimentando legal Tô de boa com meus pais Entendeu? Mas só confirmou O que eu tô falando Eu falei Para de brigar perto desse menino Então o que que vem Ninguém Pode eles ver Eu baixo Nenhuma tristeza Aí aquilo dura Dois, três dias O menino começa a comportar mal Não vou levar Porque o menino tem algum problema Eu falei Tem mesmo O problema é brigar É brigar dentro do menino E o menino tem algum problema Que eu falei Eu tô um pedido Não vou levar com a psicose e a neurose numa estrutura clínica diagnóstica, neurose, psicose e perversão é estrutura clínica de uma pessoa, vamos lá, as pessoas estruturalmente perversas não se relacionam com o outro como uma pessoa inteira, percebendo a realidade mecíclica dessa outra pessoa, o perverso toma o outro como um objeto ou parte deste, torna-se como objeto fetiche, a finalidade do perverso é sempre a satisfação em considerar o outro importante dizer que o perverso não tortura necessariamente sua vítima de forma física mas pode subjugar sua visão de um mundo em diferentes graus, comete abusos de poder, coerção moral, chantagem, extorsões com muita facilidade, deixa eu explicar, então neuróticos todos nós somos, nós vimos ali, todos nós somos neuróticos, tem os psicóticos, que eles estão um pouco fora da realidade, gente, os neuróticos normalmente procuram uma ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, eles vão procurar, tem alguma coisa que não está legal comigo, então se uma coisa não está legal eu vou procurar, já o psicótico, alguém tem que levá-lo, se você convencer e levar essa pessoa ele vai, porque ele está pouco fora da realidade, já o perverso ele não vai de jeito nenhum, eu vou colocar aqui para você um dos principais tipos de perversos, aqui ó, um dos principais tipos de perversão, é isso aqui ó, psicopatia, são os psicopatas, por que ele não procura gente, porque ele não fez nada de errado, o que que é o psicopata? É, ele não consegue ter arrependimento, porque ele não fez nada de errado, então você conhece uma pessoa, entendeu, acima de qualquer suspeito, é um bom vizinho, ele é trabalhador, ele é tudo, daí a pouco você chega em casa, está vendo aquele monte de carro de polícia e o cara sair algemado, né, aí está saindo, e aí Carlos, que que você arrumou, que que você está algemado, aí eu vou falar com você, senhor César, você me liga que esses caras estão me algemando, só porque eu matei minha mãe e comi o coração dela, esses caras estão doidos, estão me algemando aqui, entendeu, para ele não fez nada de errado, entendeu, ele não tem cura, a psicopatia, o perverso normalmente ele nasce com isso, e não tem cura, não tem jeito, por isso que bem avançado da gente, nos Estados Unidos temos os manicômios, os presídios que são manicômios, então quando o cara é psicopata, ele vai para lá e não sai nunca mais, não sai mais não, porque não tem cura, entendeu, aí você assiste esses filmes aí, o cara mata a pessoa e guarda os pedaços dele lá na geladeira ou no freezer, que tem anos que está lá dentro do freezer, entendeu, tem gente que você vê filme aí, guardou, está lá no congelador dele, a cabeça do pai dele, está lá dentro do congelador, ele bota a cerveja junto com a cabeça do pai dele, pega assim, entendeu como é que é, para ele não fez nada de errado, então ele tem alguns laços, e aí ele quer que eles frazeres ali, então seja minha mãe, seja o meu pai, seja quem for, se for contra ele não está morto, entendeu, mas não é violenta. Eu te contei no seu, o fato recente que aconteceu comigo, lá na faculdade, direito? Não, não, nós tivemos agora na metade do ano passado, abre um rapaz que você falou, vai, mas continua. Exatamente, lá em Barbacena, eu fui lá, ele matou a mãe dele, igual você mesmo falou, o exemplo que você deu, ele era assim de qualquer suspeita, ele era uma pessoa apenas a redir, não tinha muito contato com mulher, não via, mas assim, todo mundo gostava dele, pelo carinho, respeito, cuidado que ele tem da mãe. De repente, a mãe dele some e ele cisma de fazer uma feijoada. Ele fez uma feijoada que todo mundo comeu da feijoada, três dias direto. Foi descoberto no último dia, que a mulher foi pedir rebeteco, falou, pô, sobrou daquela feijoada, estava boa demais, dá um pedacinho, sobrou alguma coisa, disse, ah, beleza, tem lá, acho que tem um pedacinho, um pouquinho lá. Aí, esse pedacinho do dedo aqui, com a unha, a mulher disse que é a unha. Aí, ela associou, chamou a polícia, foi feito aquela análise técnica, né? Era o corpo, aí foi ver a da mãe, entendeu? Aí, nós estivemos lá no manicômio, porque a tradução de manicômio aqui no Brasil é dos Estados Unidos. Aqui, quer dizer, agora está se mudando, né? Uhum. Mas, aqui era latrina para jogar pessoas que não tinham cura, né? Nos Estados Unidos, ainda funciona como... Um sistema, né? Um sistema de, não digo de cura, porque você mesmo falou que não tem cura, mas, pelo menos, tratamento. Aqui, não. Aqui, as pessoas jogavam qualquer pessoa lá. Às vezes, a pessoa não tinha problema nenhum. Pegava-se uma moça lá no interior e ela engravidava do patrão. Aí, para não expor o patrão e não ter o filho bastardo, jogava a pessoa lá dentro. É. Foi considerado o manicômio de Barbacena como o Holocausto brasileiro. Mais de 80 mil pessoas morreram lá. Né? Aí, eu estive lá, conversei com esse cara, eu estava conversando com ele, e o cara me falou, você está vendo esse cara conversando com você dessa maneira? Eu estou fazendo uma associação, que nós abrimos até o caso dele lá na faculdade. Porque eu não acreditei. O cara conversando comigo com tanta louconha, esse tipo, com tanta... Não, não. Aconteceu. 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 de psicanálise, que a pessoa criou-se uma redoma em cima de a mãe de idolatria, porque foi quem cuidava, entendeu? E o amor dele era psicótico, nesse caso, que ele não, na minha concepção de lei, eu acredito que a mãe dele deve ter morrido até de uma morte natural, um infarto. E ele viu a mãe dele daquele dia e falou, peraí, eu não posso perder minha mãe, eu tenho que carregar minha mãe o resto da minha vida. Qual que é a única maneira que eu tenho que ter minha mãe, eu vou comer ela. Igual os antigos, dividir a mãe com os outros, que a mãe era uma pessoa boa. Então, todo mundo precisa ter da bondade da minha mãe também. Então, quanto mais pessoa comer da minha mãe. Exatamente. E diagnosticamente falando, os índios têm essa tendência. Eles falam que quando morriam bravos, eles comiam o coração daquele guerreiro para herdar indiretamente as qualidades. Eu estou fazendo associação. vocês entenderam, irmão? Um palma aqui, ó. Continuando aqui. É aquilo que eu falei, estava lá no quadrinho, né, da revista, que tem vários processos. Nós já começamos a ver alguns. Agora, as fases do desenvolvimento psicossexual de Freud. Vamos entender, gente. O que é desenvolvimento psicossexual para Freud? Até o mesmo desenvolvimento psicossexual foi proposta pelo famoso psicanalista Sidney Floyd e descreveu como a personalidade era desenvolvida ao longo da infância. Lembra que nós estávamos falando do caso de Ana hoje, foi o que você descobriu para descobrir e tal. Por isso aí, embora a teoria seja bem conhecida na psicanálise e na psicologia, é também uma das mais controversas. Todo mundo, querido, que estudou filosofia, que estudou pedagogia, psicopedagogia, eu vou falar das fases psicossexuais. Todo mundo. Entendeu? Então, vamos lá. Então, como é que a teoria psicossexual funciona? Freud acreditava que a personalidade era desenvolvida através de uma série de estágios de infância em que as energias, a busca do prazer, do it, que depois nós vamos ver também, tá, e de ego e super ego, tornam-se focadas em determinadas áreas erógenas. Essa energia psicossexual ou libido, lembrando para você, quando se fala libido, fala-se de prazer, tá. Nós falamos de libido sexual porque o prazer dá, o sexo também dá esse prazer. Mas a pessoa tem mais quando fala de libido só associar ao sexo. Mas qualquer coisa que te dá prazer é libido, tá. Qualquer coisa que te dá prazer é libido. Foi descrito como força nutriz por trás do comportamento. Vamos lá. O primeiro estágio, querido, é oral. A faixa etária vai do nascimento até um ano, um ano e meio, mais ou menos. A zona erógena é a boca. Durante o estágio oral, a fonte primária de interação do lactante ocorre através da boca, de modo que o enrealizamento e reflexo de sucção é especialmente importante. A boca é vital para comer e a criança obtém prazer, daí a estimulação oral por meio de atividades gratificantes como degustar e chupar. A criança é totalmente independente de cuidados que são responsáveis pela alimentação dela e também se desenvolve um sentimento de confiança e conforto através dessa estimulação oral. Então vamos falar isso aqui, querido. O que é a fase oral? Vai do seu nascimento até mais ou menos um ano e meio. Quando muito, dois anos de idade, tá. Quando eu estou no ventre da minha mãe, eu tenho lá dentro tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso estar lá dentro. Aí eu saio. Eu estou com fome. Entendeu? Aí a fome vai aumentando, a fome vai apertando, daí a pouco começa a chorar. Então eu notei que eu choro pela boca. E a minha mãe vem e coloca o seio, me dá a minha amamenta. Entendeu? Além de estar satisfazendo a minha fome, ele está aconchegado na mãe. Olha o que dá prazer pra ele. Entendeu? Ele sente o conforto, a proteção, o carinho, o cuidado, o amor e ainda alimenta a sua fome. Ok? Aí é o seguinte, vem cá, eu estou com a fralda suja e começa a me dar assadura. Eu choro, alguém vem e troca a minha fralda. Aprendi que é pela boca. Aí eu estou com cólica, dor de barriga, que todo bebê tem, não é? Aí eu choro, vem cá e me dá um remedinho ou vai fazer uma massagem ou alguma coisa na barriga. Ele aprendeu. O meu prazer vem pela minha boca. Está entendendo? O meu prazer vem pela minha boca. Isso é muito fácil de você entender. Toda criança, nessa faixa etária de idade, tudo que ela pega, ela leva aonde? Na boca. Você dá um controle remoto, ela leva na boca. Dê o celular, ela leva na boca. Dê o seu molho de chaves, ela vai levar na boca. Se pegar um chinelo, ela vai levar ele na boca. Entendeu? Não é assim? Porque a zona erógena, a zona que traz a libido, que traz o prazer, é a boca. Entendeu? Então essa aí é a fase oral pra Freud. O conflito principal nessa fase é o processo de desmano. A criança deve tornar-se menos dependente de cuidadora. Se ocorrer a fixação, guarda essa palavra. Nessa frase, Freud acreditava que o indivíduo poderia ter problemas com dependência ou agressão, tá? Fixação oral pode resultar em problemas como indíquida, comer, fumar ou imunizar, etc. Irmão, olha aqui. Você vê gente que vive em mascão de crédito, ele rói muito. A pessoa, qualquer situação que traz ansiedade aparelhar, quer comer. Tem gente que é assim, ficou ansioso, corre lá e come. Entendeu? Ele tá nervoso, aí vai lá e come. Ficou chateado, ele come. Entendeu? Cigarro, bebida, droga. Entendeu? Normalmente é porque não houve a transição da fase oral pra segunda fase, que você vai ver daqui a pouco, que é a fase anal. Então, se a pessoa... É isso que nós vamos chamar de fixação. O cara é adulto, mas ele ficou fixado, sabe? Eu tenho esse problema também. É... Toda hora que você vai me ver, eu tô comendo alguma coisa. E normalmente é plástico. O jeito que você me dá uma bala, esquece. Eu descasco a bala, eu chupo a bala, mas eu como papel também. Fico mascando aquilo. Sacolinha de supermercado, eu arranco a alcinha dela e você fica mascando aquele trem. Pirulito, você me dá o pirulito, daí eu vou mascar o canudinho do pirulito. Se você me dá qualquer bebida com o canudinho, depois que eu acabo de beber, eu fico mascando o canudinho. Entendeu? Fixação na fase oral. Uma pergunta. Dentro disso que está sendo apresentado e apresentado automaticamente pela, vamos dizer, pelo conceito freudiano, pode-se dizer então, dentro de tudo isso que você trouxe aqui à tona, que essas pessoas que hoje são viciadas em drogas, né? Porque a primeira fase dessa psicose, porque pode-se dizer psicose, né? Ela se dá pela boca oral, como você mesmo falou. Então, seria uma forma de entender também a pessoa viciada? Duas coisas. Primeiro, o que que a pessoa é viciada? Qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Ele começou com trauma na infância. Qualquer tipo. Entendeu? Vamos supor, o cara é viciado em pornografia. É um vício. Então, teve algum trauma na infância. Ele é viciado em jogo de baralho. Começou algum trauma na infância. Entendeu? Então, é uma associação da passagem, da fase oral, né? Ele não fez essa passagem como deveria ter sido feita. Então, ele ficou fixado na fase oral, tá? Eu estou falando quando os vícios são pela boca. Que é cigarro, bebida, droga e tal, né? Se o vício é pela boca, é a junção das duas coisas. Então, é a fixação na fase oral, mais um trauma que ele teve na infância. Qualquer vício, você pode procurar ter um trauma lá na infância. Entendeu? Outra aqui, ó. São três. Qualquer vício, César? Qualquer vício, César. Qualquer vício, esse aqui está no... Lá no topo das motivações A pessoa não tem laços afetivos verdadeiros Não tem verdadeiros laços afetivos Entendeu? Ele sente falta de um laço afetivo real e verdadeiro Ele não tem com o pai, não tem com a mãe, não tem com os irmãos, não tem com esse filho, não tem com ninguém Deixa eu tentar te explicar Ele não consegue se abrir com as pessoas Não tem ninguém com quem ele se abra, com quem ele põe Entendeu? A alma que teve na infância, com o fato dessa pessoa não ter uma conexão verdadeira com alguém Tipo assim, o filho é um grande amigo meu Mas se eu contar para ele em outro lugar, o que ele vai pensar de uma relação comigo? Então o cara não tem Não conta para o pai, não conta para a mãe, não conta para ninguém Então essas três coisas são as coisas de um vício Entendeu? São as principais causas de um vício Primeiro que você leva a pessoa interna, ele fica lá três meses na casa de recuperação Chega em casa, a mãe começa Você é maconheiro? Ou então a esposa, você vendeu tudo dentro de casa para comprar droga? O cara volta a estar a casa dela Você não criar um laço afetivo, não tem jeito Real afetivo Eu tenho paciência que o problema dele é vício Entendeu? O problema dele é vício Aí o cara já caiu terapia há muito tempo Você sabe por que ele continua comigo? Só para conversar, porque ele não tem amigo O vício dele é só final de semana Sexta, sábado e domingo Ele cheirava cocaína Ele é casado, muito bem casado Mas visto na pornografia Então ele vem aqui só para conversar Entendeu? Vem contar para mim como se eu fosse um amigo dele Entendeu? Próximo estágio ou próxima fase A fase anal Faixa etária A gente vai de um ano, um ano e meio Até três, quatro anos de idade A zona erótica As entranhas e o controle da bexiga Durante a fase anal Frade acreditava Que o foco principal da alimentação Está no controle da bexiga e evacuações O grande conflito nessa fase É o treinamento do toalete A criança tem que aprender a controlar Suas necessidades corporais Desenvolver esse controle Leva a um sentimento de realização e independência Por que, gente? O ser humano é o que mais exige cuidado Nasceu, precisa de cuidado Entendeu? Então, até essa idade Um ano e meio Dois anos de idade Dessa idade para frente Então ele passa a não ser só cuidado Ele passa a ser eu também Sem produzir alguma coisa Ele começa a ter consciência De que ele está produzindo alguma coisa Já viu aquela expressão Cadê o Lucas? Quando o Lucas era pequeno Ele falou O Lucas deve estar fazendo arte Por que ele fala isso? Ele guardou fralda descartável Nessa estranha coisa nova Literalmente O menino achava que estava fazendo uma arte Ele ficava satisfeito É a primeira coisa que eu estou produzindo E por que ele sabe isso? Porque quando ele faz Alguém vem até ele É uma coisa que eu faço Que chama a atenção das outras pessoas Entendeu? E se ele tiver acesso Ele vai passar aquilo no rosto Ele vai passar no corpo Ele vai passar na parede Ele passa no sofá Não é? Por isso que fala que está fazendo arte Para ele ele está produzindo mesmo Primeiro O ato de saber que eu estou produzindo alguma coisa A gente não gosta de ser útil? Você não gosta de se sentir útil? A primeira utilidade A primeira produção sua para a humanidade Que você tem noção São as suas esfínctrias Fezes e urina Entendeu? E outra coisa Além de eu produzir Eu começo a aprender a controlar Então eu não faço mais aleatoriamente A hora que eu quero eu faço A hora que eu quero eu segui Entendeu? Então isso me dá prazer Primeiro Porque eu aprendi Que eu estou produzindo alguma coisa para o mundo E segundo Que eu posso controlar aquilo Duas coisas que a gente gosta De produzir e ter controle Sim ou não? Sim Entendeu agora? Onde que o Freud foi? Então continuando aqui De acordo com o Freud Sucesso nessa fase É dependente da maneira Com que os pais Se aproximam No treinamento do toalete Os pais que utilizam Elogios e recompensam Por usar a mangueira No momento oportuno Incentivam resultados positivos E ajudam as crianças A sentir capazes e produtivas Está vendo? Do contrário Não é Foda que acreditava Que experiências Experiências Produtivas durante esse estágio Servem de base Para que as pessoas Se tornem adultos Competentes Produtivos e criativos Por isso você tem que saber Ei você fez Que legal Parabéns Conseguiu fazer no piniquim Ó parabéns Não fez na roupinha Beleza Legal Entendeu? Agora olha o contrário No entanto Nem todos os pais Fornecem apoio Voltando aqui Como é feito Ó Você vai se tornar Dudo competente Produtivo e criativo Olha o contrário Você está vendo Que tu está na infância Cara O professor O senhor está falando aí A gente viaja O Freud era louco demais Mas ele era sábio demais Olha o que nós estamos aqui O cara nasceu lá em 1800 e tal Nós estamos aqui em 2000 e tanto Falando de uma coisa Que não tinha nem recurso técnico Para saber Tinha nada Cara O cara era muito Violento O cara era muito competente Muito Eu estou aqui viajando Olha o que você vê aqui Continuando Muito bem Todos os pais Fornecem um apoio E encorajamento Que as crianças Que precisam Durante esse estado Alguns pais Vão punir Com ridicularização Ou vergonha Aos acidentes Você fez na roupa De novo Você não tem vergonha Na cara não Seu corpo Não é assim Verdade Né Ah lá Todo mundo rindo de você Ainda com o parácio O filho do fulano Já não faz na roupa mais Só você que faz Ó De acordo com o Freud Resposta E as nossas parentais Inadequadas Podem resultar Em resultados negativos Se os pais Devam abordagem Que é muito branda Sabe Freud sujeitou Que poderia se desenvolver Uma personalidade Anal Exclusiva Em que o indivíduo Tem a personalidade Confusa Ou destrutiva Entendeu? O faz Os pais Também aí Faz em qualquer lugar Ó Você tem que orientar A criança Tem o lugar certo De fazer A hora certa De fazer Então se você Deixa relaxado Demais Vai criar Um adulto Desse jeito Aqui Né Confuso E destrutivo Agora se é rígido Demais Eu vou ressalto Se os pais São muito rigorosos Começam o treinamento Do toalete Por exemplo Muito cedo Freud acreditava Que uma personalidade Anal-retetiva É se desenvolveria Na qual O indivíduo É rigoroso Ordenado Rígido E obsessivo Olha onde que está Entre dois e três anos de idade E quatro anos de idade Você conhece a gente que é assim Então o cara vai lá No seu set de atendimento Eu não queria ser assim Mas eu sou muito rigoroso Como é a mulher Como é os meus filhos Entendeu? Tá, tá, tá Aí eu sei aqui ó Eu sou muito obsessivo O que é meu É meu Eu não gosto de emprestar Entendeu? Como é que é o negócio E tal Coisa rigolosa demais Tudo dentro Tem que ser organizado Ordenado demais Da conta Fixação na fase anal Entendeu? Por isso que é importante Você anotar Eu fico feliz Porque a gente vem começando Realmente a cumprir E ver as coisas É isso que eu falei pra você O cara sentou No seu set de atendimento Meu irmão Dependendo do que ele vai falando É isso que está acontecendo com você O cara começa a conversar Eu vou viajando Vou viajando Vou viajando E aí que ele dá Medida igual eu falo com você Eu gosto de assistir vídeos E gravar vídeos também E aí eu começo a fazer pergunta Tem isso assim e assim? Também tem Você é assim e também sou Isso assim e assim acontece? Com certeza Como é que você sabe? Então querido Você tem fixação na fase anal Por que é que é a fase anal Você vai e explica pro cara Entendeu? Como é que é? Entendeu? Então aquilo que eu te falei Fica tranquilo À medida que for passando Hoje é só a segunda aula Gente Eu falei isso aqui na turma de terça-feira Eu falei assim Olha Sem querer precipitar Mas eu tenho certeza que Com essas duas aulas Se você sentar Pra atender uma pessoa Você já vai conseguir entender De repente De diagnosticar já Com duas aulas Porque é muito conceito Que a gente está vendo Entendeu? Então tudo isso Estava lá dentro do quadrinho Da revista quadrinho Do Freud Então vamos lá A terceira É a fase fálica A fase infantil Vai de 3 ou 4 anos Como eu falei Até 6 ou 7 anos A zona erógena São os genitais Presta atenção A zona erógena É a ser vital Mas ainda não é Prazer sexual A libido Que a criança não tem maldade A não ser que for um ar disfuncional Que você assiste filme pornográfico É da criança E tudo Entendeu? Mas a criança Você vai ver muito O menino nessa faixa Entre 4, 6, 7 anos de idade Brincando com o guluzinho Uma menina Brincando com a tetequinha Tem hora que gosta de sentar E ficar roçando Tanto o menino Como a menina Que não dá prazer Mas ainda pra ele Não é sexual Entendeu? Ainda não é sexual Durante a fase fálica Por que que nós somos Por que que Freud Chamou de fase fálica? Eu lembrei de um detalhe aqui Amigo que eu vou lembrar Eu vou falar pra vocês Porque Do grego Falou É o que? Por isso que é a fase fálica Fase fálica Aqui ó Durante a fase fálica O fônico principal da libido É sobre os órgãos levitais Nessa idade as crianças também Começam a descobrir As diferenças entre macho e fêmea Olha eu tenho Ela não tem Olha ele tem um negócio Que eu não tenho Entendeu? Como é que é? Então vamos lá Freud também acreditava Que os meninos Começavam a ver seus pais Como rivais Pelo afeto da mãe O complexo de ético É isso que eu falei Que todo mundo Você quando fez filosofia Ouviu falar do complexo de ético Eu tenho certeza que eu vi Então filosofia Quem faz É Falei um pouco aqui Pedagogia Ouviu falar isso Entendeu? Nós vamos falar daqui a pouco Descreve esse sentimento De querer Possuir a mãe O desejo de substituir o pai Não tanta criança Também teme ser punida Pelo pai Por esse sentimento O medo que Freud Dominou de angústia Da castração Nós vamos falar disso também O termo complexo de electra Porque o complexo de ético É nos homens E o complexo de electra É nos mulheres Tem sido usado Para descrever Um conjunto Semelhante De sentimentos Vivenciados Pelas homens Ou seja Pelas meninas Freud, contanto Acreditava Que as meninas Em vez de experimentar A inveja do pênis Experimenta a inveja do pênis Eu só venho Eventualmente A criança Começa a se identificar Como um genitor Do mesmo sexo Como um meio de Vicariamente Possuir o outro progenitor Para as meninas Do trânsito Freud acreditava Que a inveja do pênis Nós vamos ver daqui a pouco Não foi totalmente desenvolvida E que todas as mulheres Continuam a ser um pouco Fixadas nesse estágio Que se formam Com o cara E a poli Contestam essa teoria Chamando-a um tanto De imprecisa Imprecisa E degradante Para as mulheres Em vez de isso O Rony Propôs que os homens Experimentam Sentimento de inferioridade Porque eles não podem Dar à luz filhos Um conceito A que ela se referiu Como inveja do útero Os homens Têm inveja do útero E as mulheres Têm inveja do pênis Vamos ver Deixa eu ver Tá O que é o complexo de ético? Gente Vamos ver isso Que eu já vou falar Para vocês Daqui a pouco Vamos lá Um personagem Da mitologia grega Famoso por matar o pai E casar-se com a sua própria mãe Então Édipo Era filho de Lário E de Jocasta O termo complexo de Édipo Criado por Fó É inspirado na tragédia grega Édipo rei Desiria um conjunto De desejos amorosos E hostiles Que o menino Enquanto ainda Criança experimenta Com relação a sua mãe O fenômeno do princípio Também ocorre Com as meninas Com relação ao pai Mas esse se dá o nome De complexo de ético grega Gente, deixa eu falar Para você Então Lário Eles quando falam De uma tragédia grega Era um teatro Que tinha na Grécia Era um teatro E eles apresentavam Umas peças E essa história De Édipo rei Foi uma das peças Que foi apresentada O que que acontece Nessa prece Tinha o Lário Que era casado Com a Jocasta Aí eles tiveram Um menino Quando eles tiveram Um menino Vamos consultar O oráculo Para o oráculo Falar com a gente O futuro desse menino O oráculo O que que ele falou Falou Olha Você vai morrer Na mão desse filho Seu filho vai te matar O que que o Lário fez Levou o menino Para o meio da floresta Fincou prego Nos dois pés dele É Que a palavra Édipo Significa pés inchados Entendeu Botou o prego Nos pés do menino E soltou ele na mata Só que estava passando Um pastor de ovelhas E achou o menino E levou o menino Para ele E criou esse menino Salvou a vida do menino Num país distante Da Grécia Entendeu O menino tornou-se adulto E aí um dia Ele era um guerreiro Ele foi consultar O oráculo dele Lá no país dele O oráculo dele Falou o mesmo que o oráculo Tinha falado com o pai dele Lá Falou assim Olha Você vai matar o seu pai Só que ele entendeu Que ele ia matar Os pais adotivos O que ele fez Ele abandonou Lá e foi para a Grécia No meio do caminho Ele encontra com Lário Os dois discutem E ele mata o cara Aí ele continua andando Vai para a Grécia E fala assim Eu não vou voltar Porque eu amo demais O meu pai e minha mãe Eles me acharam E me criaram Então eu não vou voltar lá Porque o oráculo disse Que eu vou matar meu pai Então ele foi para lá Conheceu a Jocasta Se apaixonaram e casaram Um dia os dois Estão lá Conversa vai Conversa vem Ela conta a história Para ele Ele conta a história Para ela E falou assim Como é que era o nome Do seu marido Lá e como é que ele era Ah foi eu que matei Então eu matei meu pai O que que o Édipo fez Ele furou os próprios olhos Para se punir E a Jocasta se matou Sabe Ela se enfocou Essa é a tragédia Como é que você vai ver isso Querido Nesse período Primeiro A zona erógena Está nos genitais Porque o menino Brinca com o cozinho A menina brinca com a tetequinha Está a zona erógena ali Mas é nessa fase Entre Entre 4, 6 Alguns Até 7 anos de idade Que você vai ver isso O menino O menino Ele calça o sapato do pai Ele calça a meia do pai Ele quer desenhar bigode no rosto Entendeu Para parecer com o pai Ele quer pegar o relógio do pai A carteira do pai Você vai ver a menina Pega a sandália da mãe Passa os cremes da mãe Passa o perfume da mãe Passa o esmalte Aquilo é creme de cabelo Ela está passando no rosto Achando que é de corpo O que ela vê a mãe fazer Ela faz também Por que querido Inconscientemente O menino Ele se apaixona pela mãe E vê o pai como um rival Então ele fala assim Será que se eu me tornar Como o meu pai A minha mãe vai largá-lo E ficar comigo? A menina é a mesma coisa Se eu ficar igual Ela Se a mãe tem o cabelo comprido Ela põe toalha na cabeça Para fingir que é cabelo Entendeu Esse é o período Do complexo de eletro Nas meninas Está entendendo Então Como você vê Ah mas o meu filho Nunca calçou meu sapato Nunca pegou minhas coisas Mas você já viu um negócio Se você está deitado Na cama Sai a mulher O menino vem e deita no meio Ele quer separar Entendeu? Tipo assim Se você está sentado Do lado da sua esposa Então o seu menino Vinha e sentava no colo da mãe Ele estava querendo disputar Entendeu? Meu pai está do lado da minha mãe Eu vou sentar no colo dela aqui Entendeu? Vai ver se a ficha dele cai Entendeu? A menina vinha e sentava no colo do pai Você que tem acho que é três filhos Né? Três Você está se lembrando aí? Tudo Não aconteceu? Tudo Todos nós passamos por isso Você não se lembra de desejar a sua mãe Mas você desejou Entendeu? Verdade Você Esse é o complexo de médio Tá? Esse é Por isso que Freud chamou de Fases do desenvolvimento psicossexual E a fixação nesse período aí também Continuando Isso tudo aí tem na nossa cochila? Não Não? Não Inclusive você me cobra Que eu falo com você Pra mandar Que eu mandar essas transparências pra vocês Mandar essas transparências E eu acabo esquecendo Você sabe o que é que não tem? Eu esqueci de falar isso pra você É Eu falei com ele aqui primeiro Já ouviu Você vai ver isso lá Quando você acabar de assistir o vídeo É Tem outros Tá? Mas os três principais Que a gente vai ver Serão Freud E Nui E Lacan Aqui Vocês vão ver Freud As apostilas Vocês vão estar falando de Nui E aqui de vez em quando Nós vamos tocar em vários conselhos De Lacan O Lacan é mais novo 1970 1960 Entendeu? Então a apostila Por isso que é bom você estudar Presta a possibilidade de psicanálise aí Certo? Por favor Nessa apostila Que você vai ver em casa Você vai ver O Nui Aqui na sala Basicamente você vai ver o Freud Nós queremos fazer de você um psicanalista completo Porque tem gente que fala assim Qual que é a sua linha? Minha linha é Freudiana E eu sei A minha linha é Jungiana E você? Minha linha é Lacaniana Você vai ver muito isso E você? Faça os três Entendeu? Tá vendo os três? A diferença é que os conceitos são mais futuros Né? E volta a falar do Lacan É O Lacan ele vai trazer uns conceitos mais modernos Tá? Agora de Jung pra Freud É porque Freud Ele era completamente ateu Mas ele era cético mesmo Não acreditava em Deus No religião nenhuma E o Jung já era mais voltado pra ser evangélico Ele cria em Deus Então por isso que os dois Entendeu? Se separaram Se vocês gostarem Igual eu falei com vocês Eu tenho um Eu tenho ele digitalizado Posso mandar pra vocês Né? O PDF Do livro Deus em questão O que é Deus em questão? O autor desse livro Vai mostrar E você vai ver muita coisa Diferença de Freud e Jung Ajuda muito Vai te ajudar muito Se você realmente quer trabalhar na área de psicanálise Vai te ajudar demais esse livro Por que que um vinha a coisa de um jeito O outro vinha de outro E eu sempre gosto do equilíbrio Né? Então a gente fica no meio Nem tanto pro santo Nem tanto pro gaveta Né? Como diz o outro Vamos lá gente A ansiedade Ou angústia de castração Quando nós falamos da ansiedade Ou angústia de castração Aí fala de não passar da fase fálica Pra próxima fase Não tem a fixação Na fase oral A fixação na fase anal Essa angústia de castração É a fixação na fase fálica Vamos lá O medo de perder o pênis Olha aí Por que que acontece? É no conceito de seu gênero Nenhuma criança tem medo Que a sua genitária Será prejudicada pelo genitor Do mesmo sexo Como punição Por seus sentimentos sexuais E pelo outro A menina fala assim É? Eu tô de olho no meu pai Que aí que começa Ele tem pênis e eu não tenho O menino fala assim Eu tenho pênis e ela não tem E a menina pensa assim Cortaram o meu E cortaram o meu Porque eu tô de olho no meu pai E o menino pensa assim Cortaram o dela Se o meu pai diz Porque eu tô de olho na mulher dele Ele corta o meu também Entendeu? Olha como é que o Freud O que você falou Ele era muito louco Ele era doido demais da conta Ele era muito louco Onde é que esse cara vai? É por isso que ele falou com o Bloch Acho que nós não fomos fundo suficientes Nós temos que ir mais fundo aí Tem alguma coisa nisso aí Entendeu? E pior que tinha Quando vocês forem ver o resto da história De lá na lua Você vai ver que tinha mesmo O caso do pequeno Hans Você vai ver isso ali Tá? É tanto literal O medo de realmente perder a genitália Quanto o metafólico A representação simbólica da genitália Tá vendo? A ansiedade de castração Ou o complexo de castração Surge devido ao complexo de hélite Isso pode ocorrer em anos do sexo Um masculino e feminino E se apresenta durante a fase fálica Que ocorre entre as idades de 3 e 7 anos Por exemplo Um filho tem que seu pai irá danificar os seus homens genitais No caso de seus sentimentos sexuais em relação à sua mãe Inveja do pênis Olha aí É uma teoria psicanalítica freudiana Que se refere à reação Em tese De que uma garota Durante o seu desenvolvimento psicossexual Enquanto ela percebe que não possui um pênis Freud considerou essa compreensão Um momento determinante No desenvolvimento da identidade de gênero sexual para as mulheres De acordo com Freud A reação paralela em garotas De garotas não possuem um pênis É uma ansiedade de castração Na cultura contemporânea O termo às vezes se refere À maneira metafórica Às mulheres que presumem que Desejam ter nascido homem Não é nem tanto o sapatão não Às vezes ela não é sapatão Ela é hétero Mas ela Se fosse para me escolher Eu gostaria de ter nascido homem Eu estou falando dentro do conceito que as pessoas imaginam Entendeu como é que é? Por exemplo gente Eu vou falar para vocês A minha sogra Por exemplo A minha sogra São quatro filhos Quatro filhos Então tem meus três Da outra filha tem dois Cinco O outro filho Dois também Sete Ela tem nove netos Ô gente Só uma menina Só uma menina E ela gostou demais Porque lá em casa os três foram meninos Ela não gosta de menina Por quê? Porque a mulher sofre demais Já viu gente falar assim? Se for Tem mulher Essas mais antigas Elas queriam ter nascido homem Né? Por que que eu fui nascer mulher? É isso aí Aonde que está o treino? Aonde que está o treino? Aonde é que o Flore cavou o negócio Entendeu? Queria ter nascido homem Para homem tudo é mais fácil Já viu falar assim? Entendeu? Para homem tudo é mais fácil Até assim Elas olha Por exemplo O homem se ele estiver com vontade de fazer xixi Estiver na rua Ele encosta no poste ali No alvo e faz E a gente Quem tem que descer Tudo tem que agachar Tudo é mais fácil Para homem É nesse sentido Não é nem uma questão de ser É homossexual não Amém? É... O conceito psicanalista De inveja do pênis Não tem relação Com a síndrome do pênis pequena Que é a ansiedade De acreditar Que o próprio pênis É menor Que o normal É... Então você está vendo aqui Irmão E os homens Que eu falei lá Ele tem inveja do útero Porque é a mulher que dá luz A mulher que traz vida Uma das coisas mais bonita É a mulher poder dar vida A um ser humano Entendeu? Então tem alguns complexos Mais para frente Nós vamos estudar Se você já quiser Ir também estudando isso O... A inveja do pênis Sempre escreve Psicanálise Na frente Psicanálise Inveja do pênis Ou inveja do útero Entendeu? E vai pesquisando lá Psicanálise Inveja do pênis Inveja do útero Você vai ver isso aí Entendeu? Então na cabeça do homem É assim As mulheres são mais importantes Do que a gente Porque elas dão a luz Entendeu? Então é nesse sentido aí Quarta fase É o período de latência A faixa entre 6 e 10 anos de idade As homenógenas São sentimentos sexuais inativos Que começam a ser Quando a gente diz Em latência Que está sempre Durante o período de latência Os interesses da vida São suprimidos E o desenvolvimento do ego E superego Que nós vamos ver também Daqui a pouco Ego e superego Contribuem para esse período De carro Tá? É o que que acontece Já começam os hormônios sexuais aí Nós estamos falando Entre 6, 7, 8, 10 anos de idade Só que eles vão reprimir Você vai lembrar desse período aí Quando você tinha 8, 10 anos de idade Aí está a família toda reunida Aí chegava uma priminha sua Aí você fala assim Ah lá, fulano Bonitinho, não é? É sua namorada Você fala assim Eu não Eu não Não é assim? Você vai namorar com ele? A menina fala assim Eu não, creio Entendeu? Você tenta subjulgar Reprimir esse sentimento seu E aí, querido Os meninos se juntam com meninos E meninas se juntam com meninas Aí é o grupo do A revetinha é por causa disso Clube do Bolinho e Luzinho Entendeu? Então vamos lá É Não é que as crianças entram na escola E tornam-se mais preocupadas Com as relações Entre colegas Robins e outros interesses É o que eu estou te falando Eu vou ficar com os meninos Porque eu gosto de futebol E ele também gosta Entendeu? Eu gosto de soltar papagaia E ele também gosta As meninas Eu gosto de brincar Era assim na minha época O negócio já mudou É brincar de amarelinha E eu também gosto Aquele negocinho das pedrinhas Jogar pra cima Eu não sei aí Como é que é o nome Sante Maria É Tá vendo? Como é que é? Aí ficava no recreio As meninas nessa faixa De entrar lá e pra lá E os meninos pra cá Não tinha muito envolvimento O grupo de hobbies e interesses É os meninos E as meninas pra cá O período de latência É um tempo de exploração Em que a energia sexual Ainda está presente Mas é direcionada Pra outras áreas As atividades Como intelectuais E interações sexuais Tá vendo? Eles vão direcionar Toda a energia Pra essas interações Que eu tô falando Essa etapa importante Para o desenvolvimento De habilidades sociais E de comunicação Olha pra você ver Onde que Freud foi E sem querer Como é que ele prestou Um serviço pra Deus É aí gente O ser humano É um ser sociável Aonde que eu vou desenvolver Junto Aonde? Na minha fase de latência Entendeu? Sim O estágio genital Agora sim A faixa etária Vai da puberdade Até a morte Entendeu? Depois de 10 anos de idade Até a morte A zona erógena É o amadurecimento Amadurecimento De interesses sexuais Durante a fase final De desenvolvimento Psicossexual O indivíduo desenvolve Um forte interesse sexual Pelo sexo oposto Tá? É a partir dos 10 anos aí Agora começa Essa fase começa Durante a puberdade Mas passa Por todo o resto Da vida de uma pessoa Em falhas anteriores O foco foi exclusivamente Nas necessidades individuais Porém o interesse Pelo bem estar Dos outros Cresce durante essa fase Tá vendo? Se as outras etapas Foram concluídas Com êxito O indivíduo deve agora Ser bem equilibrado Terro e carinhoso O objetivo dessa etapa É estabelecer o equilíbrio Entre as diversas áreas da vida Minha mãe tem um ditado assim O gavião quando quer pegar Pintinho aí Não fala show não Porque sem falar show Ele vai embora Entendeu? Olha o que o Freud Fala aqui O que ele ensina É As outras fases O interesse é meu O meu desenvolvimento Entendeu? Agora começa o interesse Pelo bem estar dos outros Porque seu desenvolvimento Agora é sexual Não é isso? Seu desenvolvimento agora é sexual Agora presta atenção 3, 2, 3, 2 horas Sozinha É 2 horas Eu tenho que dar uma acelerada aqui É O que eu estou falando? O que é o seguinte? Se você quer pegar um menino Você não tem que ser no carro Tem que ter um ano Entendeu? É aí que você começa a desenvolver Já começa a te interessar Mais um bem estar do outro Do que o seu Então se você passou Pelas outras etapas Bem Olha aqui É Você vai ser uma pessoa equilibrada Em diversas áreas da sua vida Entendeu? Caso É um carinhoso equilibrado Por isso você vê muita gente desequilibrada Emocionalmente Eu vou deixar apagado Olha que tem algumas coisas Olha que está difícil de ver Deixa eu seguir adiante aqui Então o que acontece durante cada estágio Desenvolvimento psicossexual Se uma pessoa não consegue progredir Através de um estágio Completamente Ou favelavelmente Essas etapas psicossexuais São concluídas com êxito Uma personalidade saudável É o resultado Se certas questões Não são resolvidas na fase adequada Fixações podem acontecer Entendeu? Por isso a pessoa tem alguns quadros psíquicos Fixação na fase psicossexual A fixação é um foco persistente Em um estágio Até que esse conflito seja resolvido O indivíduo mantém-se preso nessa fase Por exemplo Uma pessoa que está na fase oral Pode ser mais dependente dos outros Pode buscar estimulação oral Através de tomar bebê e comer Uma coisa que nós já tínhamos falado É que ser mais dependente dos outros A fase oral não é a fase que você está dependente? Você já viu gente que não consegue Tomar decisão? Porque ele é muito dependente dos outros Também além da boca Você nada que vai fazer Consegue fazer sozinho Depende muito dos outros Fixação na fase oral O Freud era Sem explicação Agora a estrutura psíquica de Freud Outra coisa que você estava conversando comigo Em off Nós falamos da estrutura pancográfica Viu? Ô Lucas Esquece a cabeça No vídeo você vai ver isso Como fala de topografia Falamos de um lugar E aí ele vai falar do consciente O pré-consciente E o inconsciente E dentro do consciente Pré-consciente E inconsciente Ele vai falar Da estrutura psíquica A estrutura psíquica I de ego e super ego Conheça diferentes aspectos da personalidade O it O it está relacionado nos instintos E é totalmente inconsciente Guarda isso Essa estrutura é formada pelos impulsos, instintos e desejos O it está sempre em busca do prazer Não lida com frustrações E quer sempre uma solução imediata para tudo Essa estrutura desconhece razão, valores morais O ego O ego é racional e controla os instintos Ele funciona como um mediador E busca facilitar a interação do it Com as situações externas Que ocorrem na vida de um vivido Ao contrário da paixão Que é irracional Representado pelo it O ego vai Pelo viés da realidade Embarra os ímpetos Em busca do prazer O principal objetivo do ego É buscar o equilíbrio Entre os impulsos do it E a repulsão Na repressão do super ego Super ego É a moda dos valores O super ego tem o seguinte objetivo Reverir através da culpa Aguarda isso Ele reprime através da culpa Barra os impulsos Que são contrários às regras sociais Insistir para que o ego Se comporte com moral O super ego é formado depois do ego No momento em que a criança Começa a assimilar todos os valores Errados pelo pai Ele funciona de uma maneira primitiva E cura o indivíduo pelas suas ações E também pelos seus pensamentos Vamos entender isso aqui E essa estrutura psicosocial Psíquica Psíquica Sim Estrutura psíquica Daqui a pouco eu vou falar Onde que ela está Que você vai entender Mas a princípio Olha aqui pra mim Gente Tá aqui ó Id Ego E super ego Vou colocar assim Primeira coisa que você vai entender O id Gente O nosso id Ele é dividido em duas partes Tá Que é a pulsão Eu vou colocar primeiro Um instinto Depois a pulsão Então vamos entender isso aqui Lembra que eu falei com vocês É Guarda isso aqui Querido O Tá ficando muito escuro Deixa eu acender Valeu o que eu falei com vocês O id é responsável pelo prazer O seu id O seu id quer o prazer Só isso que ele quer Ele busca o prazer O tempo todo Ele é dividido Em instinto E pulsão O que é que é instinto? É que você precisa sobrevivência Eu tô com fome O que é que eu quero? Comer Eu vou correr atrás de comida Eu tô com sede Eu vou correr atrás de beber Eu tô cansado Eu vou procurar uma cama Então isso é o seu id Primeiro ele te dá prazer E satisfaz as suas necessidades Agora as pulsões são coisas que eu quero Mas eu não preciso E lembra que ele falou que ele é irreal Ele é fantasioso Porque ele quer prazer Guarda uma coisa O seu id Ele não conhece regra Não conhece lei Não conhece nada que é moral Tudo pra ele, entendeu? Se for por cima Se ele passar por cima de tudo e de todos Ele vai passar Ele quer satisfazer o prazer Já que ele, o super ego É o juiz Aquele todo certinho Tudo dele é tudo certinho Tudo mundo honesto Tá? E a função dele É cada vez que o As minhas funções Do id Elas vêm à tona O super ego Que é bonito Por que que esses dois São fantasiosos? O id e o super ego Você consegue ter todo o prazer Tudo o que você quer Tudo o que você gosta na vida? Não E você consegue ser tão certinho na sua vida Como você gostaria? De maneira tal Que eu sou tão certinho Que eu vou me punir Se eu fizer alguma coisa Que não for me dentro dos conformes Às vezes a gente faz Até dar um pezinho na consciência Mas você não vai se punir Então eles são fantasiosos Já o ego É o que é real E é o equilíbrio entre os dois O ego é o real E o ego, gente Ele tem os mecanismos de defesa Vamos entender isso aqui Normalmente É Vamos pegar aqui Um caso de uma pessoa Que está Num estado Depressivo Por que? Ah, vamos pegar aqui Essa menina É uma menina De 12 anos de idade Que foi estuprada Pelo tio dela O tio dela estuprou Gente Como o meu id Ele só quer prazer Se isso ficar na minha memória Eu vou falar de um mecanismo de defesa São vários mecanismos de defesa São vários mecanismos de defesa Do ego E um deles é o recalque Que eu falei com vocês Mais pra frente Vamos falar do recalque Olha aí O que é o recalque? Depois da balanesca O recalque virou inveja Mas o recalque é uma linguagem da psicanálise Você vai entender ele agora Vamos pegar essa menina Ela foi estuprada com 12 anos pelo tio dela Como o meu id só quer prazer Se isso ficar na minha memória O tempo todo Igual assim Como é que é seu nome? Carlos Quantos anos você tem? 48 Entendeu? Qual sua data de nascimento? Como é que é o nome da sua mãe? Ficar coisa viva na minha cabeça Tipo assim Meu tio estuprou Meu tio estuprou Meu tio estuprou Botar isso pra fora Entendeu? Porque eu quero prazer O que que o ego vai fazer? Ele vai recalcar O que que é recalcar? Criar um muro de proteção Uma barreira Pro seu id não ficar jantando isso pra fora Porque ele é um mecanismo de defesa do seu cérebro O ego é um mecanismo dele Ele tem vários mecanismos de defesa Então por que que a pessoa é de depressão? Né? E isso aqui ele vai julgar isso pro inconsciente da pessoa Ele vai julgar isso pro inconsciente Então tem um problema comigo Tipo assim Eu até sei que eu fui estuprado É quando eu tinha 12 anos de idade Eu sei disso Mas por que que isso Não me causa tantos males hoje? Porque eu vejo o que? Eu julguei isso lá pro inconsciente Tá lá no meu inconsciente Essas emoções Entenderam? Essas emoções estão lá Só querido Que vai passar o tempo Vai passar o tempo E isso vai voltar A pessoa tá em depressão Isso é chamado de um retorno no recalcado Entendeu? De vez em quando aqueles sentimentos Aquela sensação vem pra fora A pessoa chega aqui Aí como é que você tá? Não, eu tô deprimido Eu não consigo isso Eu não consigo aquilo Eu não consigo entender Eu perdi o prazer na vida E papapá Vários sintomas da depressão Aí você vai conversando Vai conversando E conversando Me conta como que foi sua infância Ela vai contando e tal Teve alguma coisa? Ah, teve Traumático teve Com 12 anos eu fui estupado Eu sei Opa, opa, opa E como é que foi? Aí começou a falar Ela vai chorar Ela vai... Ah, não tem coisa Entendeu? Então é aquilo ali Por quê? O seu ego Ou o mecanismo de defesa Recalcula Entendeu? Então eu deixo um exemplo aqui agora Muitos casos de depressão Que eu falei pra você Que a psicanálise resolve mais Do que a psicologia Por causa disso Não é só depressão Vários casos Tá lá no inconsciente da pessoa Vamos entender isso aqui Como o idio ego e o super ego se relaciona? Vamos colocar uma situação cotidiana Você está na praia no dia ensolarado de domingo E tem uma reunião importante na segunda-feira de manhã E precisa voltar pra cidade O idio irá entrar em reação quando você pensa em desmarcar a reunião Ô gente, eu vou desmarcar a reunião Vou ficar aqui mais um dia na praia Isso é o idio, porque ele quer prazer, não é? Olha aqui É O ego É Acionado E traz a razão Ó, se você perder essa reunião É Traz a razão Mostrando que você não pode perder essa reunião de trabalho Esse é o ego Que é o equilibrado O super ego fala assim, ó Sua vida, né? Acredita que esse pensamento é comprovado E caso tome a decisão de não ir para a reunião Você precisará ser comido de alguma forma Entendeu? A gente passa por isso toda hora Sabe? A psicanálise acredita que os distúrbios psicológicos Nascem dos conflitos que existem nas relações disfuncionais Entre essas estruturas A causa de várias patologias De vários distúrbios Entendeu? Você vai ver Mas quem tem esse idio super ego fantasiosos Eles sempre estão aí Independente se são fantasiosos O ego está sempre todo No tempo todo Por que, pessoal? Você quer ver um dos sintomas da depressão? A pessoa, ela dorme demais Por exemplo E por mais que ela dorme, ela acorda cansada Ela dorme, dorme Mas quanto mais dorme, mais ela quer dormir Porque, ó O seu idio está gastando muita energia do seu cérebro Para botar para fora esse sentimento Porque ele não quer sentimento, ele quer prazer O seu super ego está gastando muita energia Para te punir para pensar as coisas que você está pensando E o ego está gastando muita energia Para tentar deixar a coisa recalcada E ainda segurar os ímpetos do super ego ainda Então você perde muita energia Muita energia Muita energia É por isso que a pessoa perde o prazer Tem uma festa, eu não vou nada Entendeu? Vamos lá no estádio ver o jogo vonan Entendeu? Não tem energia para nada Está vendo? Então aqui que ele pode você ver Aqui é a pessoa É... A teoria, né? É... Da estrutura psíquica O idio é assim Lá dentro da sua cabeça Eu quero isso O ego fala assim Eu acho melhor ter cautela Eu acho melhor me conter E o super ego assim Isso não vai dar certo E se você fizer, eu vou te punir Outro aqui Lembra que eu falei com vocês Que o ego funciona Aqui, ó O consciente é essa parte aqui Do iceberg Esse aqui É o inconsciente O pré-consciente 95% Está no inconsciente E aonde estão os nossos conflitos? Olha aqui dentro do inconsciente É o idio e super f Se eles estão inconscientes Obviamente estão abaixo da linha É por isso Você lembra que eu falei Da menina que foi estuprada? Aham Você vai ter que precisar Então o psíquico Ele tiver aqui no inconsciente É que eu consigo muitos resultados A maioria dos estudos Estão aqui no inconsciente Ok? Continuando aqui o outro, ó Alfred Então está o idio Que é o capetinho Só quer prazer Passa por cima de tudo e de tudo Aqui está a parte equilibrada Do outro que é o capetinho Que é o capetinho Sempre, viu Lucas? Você falou Sempre os três vão estar aí Gente, isso é energia Fora do comum do seu cérebro Tá? Aí, ó O idio é o quê? Instinto O ego é a realidade O super ego é a moralidade Estrutura psíquica de Jung A de Jung Que essa eu falei de Freud Estrutura psíquica Então, a ter dividido em duas partes O consciente coletivo E os principais arquéticos Arquéticos, Pedro Vocês vão aprender um monte Mas é muito arquético Então vai chegar a paciente Pra você que tem um arquétipo da mãe Ou o arquétipo do pai Entendeu? O arquétipo do provedor Então são muitos arquéticos Os quatro principais arquétipos dele Então a estrutura psíquica de Jung Tá? Primeiro o consciente coletivo Vamos voltar aqui, ó Eu falei a semana passada, né? Então tá aqui É o mais esperto Então aqui é o consciente O pré-consciente O inconsciente E o resto do oceano É o inconsciente coletivo Esse inconsciente coletivo É o conceito de Jung Não é de forma de Jung Tá? E ele vai falar isso aqui também, ó Quais são os principais arquétipos? A persona A persona A persona É a personalidade Vem a persona É É É Teatro O personagem que você faz Então eu tô aqui morrendo de ódio do Lucas Mas ele chega e eu falei aí, velho, tudo bem? Beleza? E tal, tal, tal Mas lá no coração eu tô morrendo de ódio dele A persona A máscara O personagem que eu tô mostrando pra ele Entendeu? Então é isso aqui Ânimos Ânimos É o segundo arquétipo Ânimos São reações Tá? Ou sentimentos Ou emoções Masculinas Nas mulheres Então quando a mulher tem reação Tem sentimento E emoções Masculinas É o ânimos dela E ânimos São reações femininas Dos homens Vamos ver isso aqui Os homens até algumas décadas atrás A senhora tem que mandar A mulher tem que envelhecer O homem que é macho Tem que ter três mulheres Uma é a esposa dele É o maior diamante A outra Entendeu? Não era assim? Entendeu? Hoje não O homem tá mais cordial Mais educado Entendeu? Não tá tão grosseirão Igual era É porque hoje O ânimos O ânimos Estão mais Estão mais aflorado no homem E por que as mulheres são tão independentes hoje? Um ânimos Delas hoje Estão Entendeu? A sombra A sombra Tem duas características Que nos faz ser competitivos Já do que homem é competitivo O meu carro é melhor que o seu O meu time joga melhor que o seu Não é assim? Nós não somos assim O meu tênis tem que ser maior que o do outro Entendeu? Como é que é? Né? Eu tenho mais barba do que você A gente tem isso As mulheres também Você pode mostrar uma mulher linda Linda, 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 linda Para ela Elas vão olhar e falar assim Não, mas aquela mulher bonita Enquanto a gente olha E não consegue ver O mundo é feito Elas vão arrumar um desespero Para achar um trem feio naquela mulher Vocês estão falando que aquela mulher é linda? Vocês não viram não? O que que foi? Não, a curvinha da falange do dedo dela É horrorosa Aquela curvinha da falange do dedo dela Não é assim? É um desespero Ela tem que achar um trem feio Não porque a... Vocês não viram não? A mulher é linda Mas a curvinha da orelha dela Que coisa mais horrorosa Estragou ela Não é assim? A sombra É o que nos faz competitivos Outro lado Por que que ele recebe essa sombra? Alguma coisa aconteceu E você pensava que você não era capaz disso Mas aí você está numa discussão com o César E você fala assim Quando eu vi eu enfia um soco na cara dele Entendeu? São aquelas atitudes que você toma Que nem você sabia que seria capaz de tomar Ou palavras que você fala Que você não sabia que era capaz de tomar Não é? Age num impulso ali e tal Isso é a sua sombra que faz isso E o seu Self O Self Que sou eu mesmo, né? É o que você é na realidade Então nessa estrutura Psíquica O Diumbe Né? O mais interessante Que ele é que o nosso Self Fosse 50% da gente E os outros 50% Fossem divididos nisso aqui Você quer ver uma pessoa que é 90% a 95% do Self? O psicopata Ele é aqui Acabou Ele é assim Quer dizer, aquilo que nós julgamos Na análise freudiana como louco, total, demente Quando a gente vai levar pela condição apenas de análise comparativa Ele passa a ser a pessoa desequilibrada mais Porque ele não tem Ele é Ele é Por isso que eu falei que isso aqui não tem cura Ele nasce daquele jeito Ele nasce Né? Agora nós temos que lutar Para ser isso aqui A pessoa, gente Não é de tudo ruim Todos eles têm o seu lado positivo Jesus usou isso aqui Às vezes Você lembra que os irmãos dele não acreditaram nEle? Ele falou Se você fala que é um rei dos judeus que é um mestre Então por que você não se gosta? Você fica aqui escondido Ele falou Você não chegou a minha hora ainda Falei, tá feliz Ele sabia que era um filho de Deus Entendeu? Ô meu filho, acabou o vinho Falei, mãe, não chegou a minha hora ainda Aquilo é uma pessoa Ele estava sendo uma pessoa de homem Entendeu? Não chegou a minha hora ainda Então continuando aqui, gente Deixa eu ver se está tendo a acabar nesses dez minutos Pouco a pouco Agora Você viu que Num quadrinho Eu tenho vários conceitos Eu dividi esses conceitos Agora eu vou no tempo quadrinho Porque toda vez que nós tivermos um quadrinho E tiver algum conceito Nós vamos falar sobre ele Perfeito? Tá? Freud Pouco a pouco Freud vai abandonando a hipnose Alguns pacientes não se deixam hipnotizar Outros ficam apenas parcialmente curados Entendeu? O que que foi desenvolvendo esses conceitos aí? Não é só hipnose Não é só hipnose Não é só hipnose Não é só hipnose Apenas abuso o movimento erótico Quando você usa essa técnica Aí você tá Pra mim tudo tem a ver com sexo Você só tá abulsando mais Entendeu? Vamos lá 1892 A 1896 A técnica da pressão Né? Pela primeira vez Freud utiliza um divã Né? Com a mão pressionando a peça do paciente Vai fazendo perguntas Né? A livre associação Mesmo sempre nós Posso levar o paciente a se concentrar Olha aqui Ele fazendo pressão Na peça do paciente Aí quando ele falar né? A livre associação A associação livre Vamos ver uma palavra agora Freud Que palavra? Pressionando a testa dele Ah mas soa tão idiota Mesmo assim diga Porteiro Ele falou assim Nada mais? Freud continua pressionando a peça E arrancando uma série de palavras Porteiro, camisola, cama, cidade, carruagem As lembranças vinham à tola E tá cessando o inconsciente do camarada Tá vendo? Eu tinha 10 anos Minha irmã dove Uma noite ela ficou enlouquecida O corteiro armadou A uma carruagem Levou pra cidade Tá vendo? O trauma do carro Acessou o inconsciente Outra coisa né? Aqui ó Minha irmã e eu Tínhamos um segredo Dormíamos no mesmo quarto E uma noite fomos violentados por um homem Tá vendo? Então a teoria da sedução Outra teoria que nós vimos ali Repertidas experiências dessa natureza com seus pacientes Levaram Freud a construir uma teoria A teoria da sedução As reclamações reprimidas Escondem quase sempre uma sedução Ou abuso sexual praticado por um adulto Entendeu? Quando ele vinha lá Tá vendo? Não Por que que o cara tá com problema? Por que que o cara tá no meu set de atendimento? Aí Mas a irmã dele foram cruzados Tá vendo? Aí ele falou assim Até eu ver Pra ele quase toda patologia a gente tem alguma coisa a ver com sexo Quase todos Na infância Na infância Este acontecimento traumático Repercute por muito tempo A reclamação recalcada se transforma em uma representação patogênica Que pode provocar sintomas histéricos e depois da puberdade Tá vendo? Aconteceu na infância E vai refletir na sua vida Se recalcou Anos depois Tem o que nós chamamos de retorno do recalcado Tá? A teoria da sedução É o outro material de Freud A teoria da sedução é uma das primeiras teorias conceptualizadas por Freud 1856 a 1939 Como explicação possível para as crises histéricas de suas pacientes Entre 1895 e 1897 Ele formalizou essa teoria defendendo a cricandose Teria origem em abuso sexual Essa teoria apoiava-se numa realidade social e uma evidência clínica Você, César, vai lembrar que na primeira aula Eu falei que ele vivia em Viena, na Austrália E tudo era disfuncional ali Tinha fome, tinha corrupção, tinha sexo, tinha tudo lá Entendeu? Por isso que para a época dele falava assim É o meio que a gente vive, tudo influencia Entendeu? Por isso que vieram outros conceitos mais modernos depois Tá? A palavra sedução induz uma cena sexual Na qual o indivíduo, normalmente, um adulto Serve-se do seu estatuto para usar sexualmente de outro indivíduo Passivo ou inferior Uma criança ou uma mulher Surge na psicanálise, na psicologia carregada um ato Que assenta na violência e na agressão Sejam essas críticas ou morais Entre um agressor, um ordenador sexual e uma vítima Foi construída com essa base E noção de abuso e violação Real ou fantasmática São reclamações desses traumatismos Que levou, segundo Floyd, a teoria da sedução Construiu a sua primeira hipótese Sobre o recalcamento e sobre a casualidade sexual da histerina Então, por que as pessoas têm problemas? São conteúdos recalcados e a histerina Ok? Normalmente, eles têm uma causa de um adulto sexual Esse autor mesmo estava que as pessoas que possuem uma leulose histérica É afetada por distúrbios neurológicos Deixa eu ver só uma coisa aqui É o último quadro que a gente tem ela Essa teoria foi abandonada para as pé e pé E para esse abandono contribuíram os conhecimentos Sobre a sexualidade, sobre a bissexualidade de Flins 1858, 1928 A conceptualização e formulação da teoria da sexualidade Muito contribui para esse abandono É um cara que não concordou muito com Frommel Então, vamos lá A sua substituta é a teoria da fantasia E esse cara aqui falou nela Depois, se você quiser, pegue esse nome Teoria da fantasia Tá? Mas, para a frente, a gente vai falar um pouco mais Essa situação aglucando para novas análises e reflexões sobre a teoria da sedução Podendo ser esclarecida em particular e em específico para as psicoses, neuroses e os estados limites Por que a perversão? Não, não tem jeito, não tem cura, não adianta Tá? Na altura, essa teoria foi abandonada Pois, nem todos os Follins eram violadores No entanto, as histéricas é que mentiam Surgiam traumatizadas sem simular cenas de sedução Não havia lugar para explicação da explosão de uma neurose A partir da teoria da sedução Altamente, essa teoria é evada a alguma teoria da fantasia O que que esse cara tá falando? Tinha muitas pessoas que apresentavam sintomas histéricos Mas não tinham paz e nem nunca chegaram perto de pessoas abusivas Aí foi caindo no terra a teoria da sedução de Freud Mas muita coisa ele vai provar, né? Não era isso Dúvidas, perguntas, comentários, críticas Chegou a aula Vamos lá, Luca Chegou tudo Privilégio dele hoje Não, não, bem claro as coisas É que alguém se falou Tem como que você mandar isso pra gente vender Tem, me cobra lá gente Porque é tanta coisa que eu acabo esquecendo Me cobra que eu mando pra vocês Aí eu vou mandar dessa e da outra aula também Cara A única conclusão que eu posso chegar, pastor Carlos É que tudo isso Eu tenho um pouco de tudo isso que você falou aí Não, todo mundo tem Cara O que você tá falando aí eu identifico É, meu Como você A fixação pelo primeiro Fase oral Fase oral Pô, minha mãe Toma comida pra mim no prato É O meu prazer Tá ali minha mãe Trazendo pro meu caminho Aí Aí olha pra você ver Você casa A mulher não é sua mãe Aí você acha que a mulher tem que trazer comida no prato também Entendeu? Olha aí Como é que vai as coisas Começa aí Você entendeu? Então gente Aí eu já não tomo muito decisões Eu Eu Não sou muito objetivo por causa disso Aí já tem outra coisa que eu vou falar depois pra você Mãe superprotetor vai fazer o filho Não consegue tomar decisões Não consegue Mãe superprotetora não Você não consegue Então junta tudo isso aí Eu podia até filmar a cara de vocês Quando eu falei que todos nós somos no mínimo neuróticos E filmar a cara de vocês agora E por quê? Porque vocês sabem que é verdade É, ué Totalmente Entendeu? Na hora vocês sabem Mas esse cara tá me chamando de neurótico Como assim, né? Até porque nós não sabemos o conceito real Pois é É isso aí gente Então Terminamos